Vamos dar início a esta sessão sobre os nomes científicos. Isto é uma repetição daquela que foi o primeiro webinário deste ciclo de webinários, que teve início em novembro. Na altura a sessão não foi gravada e como houve pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir, e anteciente houve pessoas que só mais tarde se juntaram aos participantes habituais destes webinários, nós decidimos repetir esta sessão. Então, desta vez ela será gravada, não só porque da primeira vez, como eu disse, não foi gravada, mas também porque isto é um tema bastante denso, vou partilhar aqui muitas informações, e como é difícil reter isto tudo que eu vou falar numa só sessão, o facto de ficar gravado irá permitir também que possam depois rever e relembrar os aspectos que vão ser falados. Vamos então dar início à sessão de hoje, o tema chama-se Decifrando os Nomes Científicos, e vamos falar do que é que significam estes nomes que descrevem e que estão associados a cada espécie. Eu começo por contar como é que eu me comecei a interessar por isto. Eu quando comecei a ver aves só aprendi os nomes em português. Houve pessoas que começaram a ver aves aprendendo os nomes em latim, e eu comecei por aprender os nomes em português, porque aprendi com uma pessoa de família que também usava os nomes em português. E durante alguns anos só sabia os nomes em português, e depois em francês e em inglês, que foram os meus primeiros dias de campo e não ligava muito aos nomes científicos. Depois passaram alguns anos, comecei a conhecer alguns observadores portugueses e apercebi-me que eles só usavam os nomes científicos. Então tive que os aprender. Comecei a aprender os nomes científicos, mas eu não fazia ideia o que é que significavam, simplesmente aprendia para poder comunicar com as outras pessoas. E durante muitos anos foi assim. Depois em 1998, durante uma viagem à África, mais concretamente à Tanzânia, eu estive em casa de um senhor que fazia observação de aves, ele tinha lá uma biblioteca muito interessante, e eu enquanto estava a ver os livros da biblioteca dele, encontrei lá um livro que se chamava Bird Names Explain, portanto era um livro em inglês que explicava o que é que significavam os nomes das aves. E eu achei aquele livro interessantíssimo e passei imenso tempo a olhar para aquele livro, tomei nota do nome, e quando voltei a Portugal, arranjei um livro, não era parecido, mas era do mesmo autor, até era um dicionário maior, que também tinha os mamíferos e os répticos, etc. E então fiquei com essa referência. E foi a partir daí que eu comecei a entender e a descobrir que estes nomes não precisam de ser apenas um conjunto de palavras que nós não percebemos o que é que significam e que realmente podem fazer imenso sentido, como aliás fazem, e eu acho que os nomes têm outra graça quando nós entendemos o que é que eles significam. E a partir daí eu passei a achar imensa graça a isto. E como eu acho que é interessante entender o significado dos nomes, foi isso que me levou a fazer este seminário também, para partilhar isso convosco e para vos abrir, de certa maneira, as portas desta compreensão dos nomes científicos. Eu não vou falar dos nomes todos, obviamente, porque eles são imensos, mas vou tentar transmitir as bases necessárias, com imensos exemplos, para se entender o que é que significa cada nome científico. Este é o índice da sessão de hoje. Temos nove secções durante esta apresentação. Primeiro uma pequena introdução a explicar as suas nomes científicos e depois vamos falar de epónimos. A seguir vamos falar das cores. Depois de gentílicos e tautónimos. Depois vamos falar um pouco de geografia. Portanto, os nomes que têm a ver com acidentes geográficos e habitats. Depois vamos falar de morfónimos, que são os nomes que têm a ver com a estrutura das aves. Depois, no ponto sete, vamos falar de vocalizações e de nomes que fazem referência às vocalizações, por isso se chamei mestres cantores. No oitavo ponto, vamos falar de nomes que dizem respeito à alimentação das aves. E, por fim, na nona secção, vou abordar um conjunto de situações que não se enquadram em nenhuma das secções anteriores. Vamos, então, começar por uma breve introdução. Eu começo por explicar, afinal, o que é isto dos nomes científicos? Que nomes são estes que aparecem em todos os livros que falam de aves? Os nomes científicos são uma nomenclatura que foi inventada por um senhor sueco chamado Karl Lineus, que é este senhor que está aqui representado nesta imagem que foi retirada da Wikipédia. Foi um naturalista sueco que viveu no século XVIII e que nós podemos chamar-lhe o pai da classificação moderna, da classificação dos seres vivos, porque ele inventou um sistema e esse sistema é aquele que nós usamos na atualidade. É claro que ele já evoluiu, já teve algumas modificações, mas foi o Lineu, em português dizemos Lineu, em vez de ser Lineus, foi o Lineu que sistematizou pela primeira vez que inventou uma forma de classificar os seres vivos. Ele publicou um trabalho que é uma grande referência, que é o Sistema Nature, em 1758. Isto, na verdade, já era a décima edição, porque este trabalho teve uma série de edições, mas o de 1758, que é a décima edição, é considerado atualmente a referência em termos de base de trabalho. E quando ele publicou o Sistema Nature, isso já incluía nomes para uma data de seres vivos, não era só para aves, era para tudo, mas no caso das aves, ele já listava lá 556 espécies de aves. Este sistema foi evoluído e atualmente é usado para designar mais de 50 mil nomes de aves. Isto inclui espécies e inclui subespécies. Tudo seguindo os mesmos princípios do Lineu, embora com algumas adaptações posteriores. Há aqui algumas questões interessantes, é que o Sistema do Lineu, que está muito bem conseguido, só que quando ele inventou o Sistema, aquilo rapidamente ganhou adesão, houve outras pessoas que começaram a utilizar e então em pouco tempo gerou-se o caos. O caos absoluto, porque começou a haver muitas pessoas a querer também descrever espécies e usar algum sistema, mas depois uns não sabiam o que é que os outros andavam a fazer e depois havia a mesma espécie, tinha nomes diferentes dados por diferentes pessoas, depois havia outros casos de o mesmo nome usado para espécies diferentes e isto andou assim numa grande confusão até meados do século XIX, em que aparece um senhor chamado Hugo Strickland, que criou o Código de Strickland, em que tentou definir um conjunto de regras para evitar duplicações e para haver, digamos, para pôr alguma ordem no meio disto. Porque o Lineu inventou o Sistema, mas aquilo que foi um bocadinho para organizar, na altura ninguém previu que houvesse uma data de pessoas a querer usar aquilo de forma independente. Depois isto foi evoluindo e no início do século XX foi criado um sistema que está em vigor até hoje, que é o... E tem uma objetura um bocadinho difícil de lembrar, que é ICZN, salvo erro, Código Internacional da Nomenclatura Zoológica. Portanto, é um conjunto de regras para definir como é que se podem atribuir nomes. E é esse código, embora com subsequentes alterações, que está em vigor até hoje. ICZN, International Code for Zoological Nomenclatura. Penso que não estou a enganar. E, então, isto é um bocadinho a história deste sistema de classificação. Eu aqui apresento uma imagem que já apresentei noutros webinários, que é a classificação, os princípios que o Linneu criou, embora com menos divisões. Ou seja, dentro dos seres vivos, há oito níveis hierárquicos, que vão por aqui abaixo, que vai fazendo, digamos, os vários seres vivos vão sendo agrupados em diferentes níveis, de acordo com a sua proximidade. Na altura, não era tanto em termos genéticos, porque o Linneu usava um conceito muito mais simples, que era o conceito morfológico de espécie, ou seja, ele agrupava as espécies de acordo com as suas semelhanças aparentes. E há aqui alguns níveis, como, por exemplo, a família, que não existia no tempo do Linneu. Ele só criou classe, ordem, género, espécie. A família é um conceito que aparece mais tarde. Então, as aves pertencem ao domínio dos eucariotes. Não está aqui escrito em cima. Há três domínios. Depois, dentro deste domínio, há o reino animal. Depois, há vários filos. Todos os vertebrados pertencem ao filo discordados. E dentro da classe das aves, temos as ordens. Atualmente são 40, mas quando o Linneu criou, o sistema era muito mais simples. Havia apenas seis ordens. Era um número reduzido de espécies e estavam agrupadas em ordens que hoje são consideradas separadas. As famílias, que hoje são 250, eram um nível que o Linneu, na altura, nem sequer criou. E depois ele já considerava os géneros, que eram 63, nesta décima edição do sistema natura. Ele depois ainda criou edições posteriores. Atualmente são 1550 géneros e espécies são 11 mil. Quando o Linneu faz o trabalho dele, eram 556, como eu referi. Portanto, isto só para vos dar um bocadinho a estrutura inventada pelo Linneu, que depois foi sendo aperfeiçoada, naturalmente, e que está em constante evolução, mas o Linneu foi a pessoa que criou este conceito de classificação. Ora, então, os dois níveis inferiores, que é género e espécie, são aqueles que nos interessam quando estamos a olhar para os números científicos. O Linneu criou, ou melhor, inventou um sistema que nós chamamos sistema binomial. E eu dou aqui um exemplo para ilustrar, que é mais fácil, que é da Andorinha, desta Andorinha, da Xaminês, que o nome científico é Irundo-Rústica. Isto é um sistema de dois nomes, sendo que Irundo designa o género e Irústica designa a espécie. Isto é, e o conjunto destes dois nomes, perdão, o conjunto destas duas palavras é o nome científico da espécie. A ideia base para isto é que o primeiro nome é um substantivo e o segundo nome é um adjetivo. Isto é a ideia de base. Depois há aqui muitas alterações pelo meio e nem todos os nomes seguem a esta estrutura. Mas a ideia é que se nós traduzirmos isto à letra para português a partir do latim, isto significa Andorinha, Rústica. Portanto, temos um nome que é o género que diz que é uma Andorinha e Rústica que é um adjetivo que neste caso concreto se refere ao meio que elas frequentam. Reparem que a Andorinha das Chaminés é uma Andorinha que habita sobretudo zonas rurais. Daí o termo Rústica. Eu não sei porque é que a lei em português se chama Andorinha das Chaminés e imagino que isto tenha vindo do francês porque a francês é Irrondel de Chaminé e há muitos nomes que foram traduzidos de outras línguas. Agora, há aqui vários aspectos importantes. Primeiro, o género que neste caso é Irrundo esta palavra tem que ser única no mundo zoológico. Não pode haver mais nenhum grupo animal neste caso para além das Andorinhas que tenha este género. Tem que ser absolutamente identificativo. Como eu disse é um substantivo ou então é um adjetivo substantivado. Portanto, é um adjetivo que é adaptado a substantivo. O segundo é o descritivo este chama-se o nome genérico e este chama-se o nome específico ou o nome trivial. O nome específico sozinho não significa nada. Ele tem que ser usado em conjunto com o nome genérico. Porque se eu disser só rústico isto é um adjetivo e há outras espécies por exemplo a embriza rústica que também tem este este nome específico. Também há outros casos o major por exemplo há paros major e há dendrocops major e há outros majores. portanto este é um nome genérico este é um nome específico e o conjunto dos dois é o nome científico desta espécie. O conjunto dos dois designam uma espécie. Mais tarde isto já não é do tempo do Línea mais tarde foi introduzido um conceito novo que é o conceito de subespécie ou seja dentro de uma mesma espécie às vezes há populações que têm características distintivas mas que não se consideram espécies separadas e então introduziu-se o conceito de subespécies. Nem todas as espécies têm subespécies algumas não têm subespécies e então são chamadas monotípicas é uma espécie que não tem subespécies reconhecidas se tiver subespécies tem que ter pelo menos duas diferentes senão é monotípica se tiver duas subespécies ou mais chama-se politípica e então nesse caso quando queremos designar a subespécie usamos um terceiro nome sendo que uma das subespécies tem obrigatoriamente o termo igual ao da espécie que é chamada subespécie nominal portanto se houver duas subespécies de irundo rústico uma delas tem que se chamar rústico e a outra chama-se outra coisa qualquer e neste caso temos um nome trinomial quando nos queremos referir à subespécie se não nos quisermos referir à subespécie usamos só irundo rústico em trabalhos científicos o nome científico completo na verdade não tem dois elementos tem quatro sendo que o terceiro elemento é o nome da pessoa que designou a espécie que descreveu e o quarto é o ano neste caso seria irundo rústica lineu 1758 mas isso é só em trabalhos mais científicos quando é em livros mais correntes como guias de campo etc basta-nos estes dois nomes irundo rústica que é então o nome binomial e trinomial se for com referência à subespécie feita então esta apresentação de estrutura vamos passar ao conteúdo os nomes científicos embora sejam tudo nomes latinizados eles não têm todos origem no latim muitos deles na verdade têm origem no grego mas atenção que não estamos a falar de grego moderno estamos a falar de grego clássico que é o grego antigo ora o grego como provavelmente saberão usa um alfabeto diferente e portanto como é que como é que nós usamos estes nomes no nosso alfabeto temos que os transpor através de um processo que se chama transliteração que consiste em usando os fonemas transpor para o nosso alfabeto os nomes gregos daí que seja gregos latinizados ou seja são nomes gregos que são transpostos para o nosso alfabeto transliterados para poderem ser incorporados nos nomes científicos e eu ao longo desta apresentação vou sempre salientar a verde quando são palavras oriundas do latim e a azul quando são palavras oriundas do grego para facilitar o reconhecimento e então nos nomes científicos temos casos que misturam as duas situações por exemplo irundo rústica neste caso quer um nome genérico quer um nome específico são provenientes do latim mas há outros casos por exemplo o enante laucura as duas palavras são originadas do grego é grego e grego depois temos outros casos mistos o cinema é gringo o nome genérico é latim o nome específico é grego apos pálidos é o contrário apos é do grego e pálidos é do latim portanto nós encontramos todas as combinações possíveis neste caso são quatro mas há mais casos há muitos termos oriundos de outros idiomas sem ser o latim e o grego por isso eu vou falar na nona secção na última secção da apresentação esses estarão marcados a vermelho depois há alguns casos raros de vox híbrida em que é um termo que tem duas componentes uma em latim e uma em grego não são casos muito frequentes aparecem às vezes embora em muitos casos temos de ter em conta que o próprio latim tem muitas palavras mesmo no latim antigo foram importadas do grego portanto há palavras que não são latim puro são latim são gregas que nos chegaram através do latim portanto há muitos casos há aqui uma grande mistura de situações mas estou aqui apenas a assinalar quando não for de latim nem de grego serão assinalados a vermelho depois então o verde para o latim e o azul para o grego por fim há alguns termos que nem se sabe muito bem de onde é que vieram aparecem nos nomes científicos ou não se sabe o idioma de origem ou sabe-se o idioma de origem mas não se sabe o que é que significa e esses eu depois também falo na nona secção e esses estão assinalados a cinzento portanto podem ser corruptelas de termos antigos cujo significado entretanto se perdeu isto só para vos dar uma ideia que nos nomes científicos nós encontramos as mais variadas origens daí que às vezes a expressão que se usa em inglês latin names acaba por ser uma simplificação excessiva porque embora os nomes sejam latinizados eles têm origem em muitas outras línguas na sua maioria europeias embora haja algumas também oriundas de outros continentes mas são na sua maioria línguas europeias bem quando o Linneus começa a criar o seu sistema ele criou o sistema com base em nomes latinos e gregos e há alguns termos que são estes que ele aproveitou diretamente do latim com o significado que tinha isto são nomes que são bastante conhecidos são quase tudo nomes genéricos portanto é o primeiro termo que são substantivos e são estes nomes que correspondem ao nome da ave em latim por exemplo anas é pato em latim anser é ganso áquila é águia e por aí fora portanto estas palavras correspondem àquilo que nós conhecemos e em muitos casos até são parecidos com o equivalente em português por exemplo turnos para estorninho tordos para tordo pupa para popa são tudo nomes de aves que já se chamavam assim em latim embora nós temos de ter em conta que os antigos não tinham uma classificação de espécies tão detalhada e portanto estes nomes referiam-se aos nomes genéricos e provavelmente se turnos referia-se a qualquer tipo de estorninho e turdos a qualquer tipo de tordo não havia a questão do nome específico havia nomes genéricos como nós usamos na linguagem comum olha um tordo olha um estorninho e por aí fora portanto isto são nomes importados diretamente pelo latim ou aproveitados pelo lineu quando começa a definir e praticamente todas estas espécies aparecem logo na primeira edição do sistema da décima edição que é aquela que serve de referência em 1758 mas isto são só alguns nomes ele foi buscar muitos outros nomes e aqui é necessário falar de outra figura histórica que é o Aristóteles Aristóteles que foi um filósofo grego que viveu no século IV antes de Cristo o Aristóteles além de ser filósofo era zoólogo era muito interessado também zoólogo e também tinha outros interesses mas ele publicou um conjunto de livros uma grande obra chamada História Animalium e neste trabalho ele descreve ele faz descrições dos animais que encontrava e portanto digamos que se o lineu foi o pai da classificação científica o Aristóteles foi o pai da zoologia descritiva foi ele que faz este primeiro trabalho em que ele descreve os animais é claro que eram umas descrições simples em alguns casos imprecisas muito simplificadas mas serviu de base ora bem o Aristóteles usa aqui uma data de nomes é claro não esqueçamos que isto é tudo grego ele usa uma data de nomes que se vocês olharem para aqui vão reconhecer parecenças com uma série de nomes científicos sendo que há muitas alterações os capas muitas vezes passam a c's e os u's muitas vezes aparecem como y's mas estes nomes que nós temos aqui agital zyx ant xaipia por aí fora são nomes referidos pelo Aristóteles na sua história animal este aqui para quem não tiver reconhecido trungas é tringa portanto os maçaricos oenante nicticorax por aí fora agora é importante percebermos que este ao contrário do uso dos nomes latinos em que era claro por exemplo sicónia refere-se a segonha e corvos refere-se a corvo nestes casos destes nomes que vieram do Aristóteles o significado é muito menos claro ele refere-se a essas aves por exemplo trungas que é o tringa é referido como uma ave do tamanho de um melre que andava ao pé da água tipo limícola mas não é claro que fosse alguma das aves que nós hoje chamamos tringa portanto é aqui feita uma correspondência com base numa suposição a que espécie a que isto se referia portanto a correspondência não é tão clara como no caso dos nomes latinos porrolas para quem não tiver percebido é o pirrula o donfato isto é pigargos pronto isto são nomes então que vieram do trabalho do Aristóteles são aproveitados pelo Linneu mas sem qualquer garantia de que correspondam efetivamente às espécies a que o Aristóteles estava a mencionar porque em muitos casos nem sequer sabe qual é por exemplo o Eritacos na altura sabe-se que era um passarinho pequeno e depois mais tarde diversos autores fizeram corresponder este nome ao Pisco de Peito Rui mas aqui também em muitos casos são suposições e não há certezas só que pronto o nome ficou associado a esta espécie e nós hoje vemos Eritacos e ao Pisco de Peito Rui portanto estes nomes estão aqui com as devidas adaptações em termos de grafia são nomes que têm origem neste trabalho do Aristóteles Feita esta pequena introdução vamos passar à segunda secção e a segunda secção vamos falar de epónimos Ora o que são epónimos? Um epónimo é um nome que homenageia alguém portanto é um termo que se refere a uma pessoa a uma personalidade pode ser uma personalidade real ou fictícia e é quando essa personalidade dá o nome a alguma coisa neste caso a uma espécie temos um epónimo e então há imensos nomes de aves que foram construídos com base em epónimos para homenagear alguém na verdade um quinto das espécies atualmente elas são 11 mil portanto mais de 2 mil espécies sem contar as subespécies eu acho que as subespécies a proporção ainda é maior mas muitos nomes científicos foram escolhidos para homenagear alguém tipicamente hoje em dia é para homenagear quem descobriu a espécie não é quem descreveu porque quem descobriu muitas vezes não é quem descreveu quem descobriu é quem encontrou o exemplar inicial chamado espécimo tipo depois manda para alguém que trabalha num museu que é quem faz a descrição e muitas vezes o nome depois é dado a quem descobriu a espécie noutros casos é dado para homenagear alguém que fez muito trabalho de investigação nesta área há muitos casos às vezes há casos de alguém que escolhe para homenagear uma pessoa de família há muitas situações e então quando o homenageado é do sexo masculino acrescenta-se ao nome dele a latinização do nome específico é acrescentar um i ou dois is portanto quando vocês virem um nome específico terminado em i quase sempre é um epónimo a regra mais ou menos é esta se o epónimo termina em vogal acrescenta-se um i se o epónimo termina em consoante acrescentam-se dois is mas esta regra não é muito rígida e há muitos casos em que termina em consoante e também só se acrescenta um i de qualquer forma há um de reparar que eu já vou dar alguns exemplos que acrescentar um i ou dois is é a regra no caso os nomes femininos em vez de se acrescentar um i acrescenta-se um ae já vamos ver exemplos eu escolhi aqui alguns exemplos de epónimos para ilustrar de espécies que ocorrem em Portugal que são mais fáceis de reconhecer temos por exemplo o falco naumânio cujo nome homenageia um cientista e editor alemão que foi Johann Friedrich Naumann neste caso termina em consoante só se acrescentou um i mas a gaivota de Alduin está a homenagear um naturalista francês que é o Jean-Victor Auduin aqui já se acrescentou os dois is eu não tenho a certeza porque é que nos casos é um i noutros casos é dois is teoricamente devia ser sempre dois is mas há casos em que não foi ficou registado assim e agora já não se pode alterar porque os nomes científicos salvo casos raríssimos não devem ser alterados pronto depois temos aqui o Temincki Bonelli Cianopica Cucchi para homenagear aqui este geólogo britânico aqui lá de Alberti neste caso homenageia um príncipe da Prússia a Prússia era uma região que corresponde à atual Alemanha no século XIX depois aqui dois casos de homenageados femininos num caso Tecla Brem que era a filha do ornitólogo Christian Brem penso que foi ele que descreveu a espécie então ele resolveu dar o nome da filha como ela se chamava Tecla ficou galéria da Teclé acaba em AE que é a declinação correta para os epónimos femininos e aqui um outro caso que é o faizão de Lady Amherst que é um faizão que foi introduzido no Reino Unido penso que agora já está extinto ou quase extinto e homenageada era a mulher de William Pitt Amherst governador-geral de Bengala que era Sarah Countess Amherst e então Amherstie aqui ainda se enfiou um I e AE isto tem a ver com as declinações do latim eu não sei explicar exatamente em que casos é que entra aqui um I ou não mas a terminação é AE corresponde a ser um homenageado do sexo feminino Alguns casos referentes aos Açores e à Madeira onde nós temos algumas espécies endémicas ou quase endémicas muitas delas também com epónimos uma delas é antes Bertelotti que é este homenageado é este malucologista malucologista é quem se dedica aos estudos mons Saban Bertelot que foi consul em Tenerife por isso é que este nome chega à petinha da Madeira porque também ocorre nas Canárias Tenerife é nas Canárias ele esteve a estudar as aves lá nas Canárias e então deve ter sido ele que identificou a espécie pela primeira vez e então esta petinha que também ocorre na Madeira ficou com o nome dele antes Bertelotti a Ceterna d'Ogalli é segundo este médico escocese Peter McDougall Bulveri segundo James Buller neste caso temos aqui um caso interessante em que o nome genérico é Bulveri que é Bulver com dois Is mas mais tarde esta ave passa para um género próprio e então porque isto inicialmente devia ser eu não sei qual era o nome inicial disto não me recordo mas passa para o género Bulveria e então aproveita-se o nome específico mas ele tem que ser substantivado por isso é que a terminação depois fica em IA é um bocado como acontece com o 7 e a 7 portanto estas terminações têm a ver com as regras do latim o Finos Baroli homenageia um italiano que era o Marquesi de Ibarolo depois aqui um caso também muito relevante para a onetologia portuguesa que é o Oceano de Roma Monteiroi que homenageia o Luís Monteiro um ornitor português que viveu e fez muito viveu bastante tempo nos Açores e fez trabalho muito relevante na investigação sobre aves marinhas foi ele que encontrou o Penho de Monteiro ele morreu num trágico acidente aéreo em 1999 um acidente aéreo nos Açores morreu muito novo mas já estava a fazer trabalho com esta espécie e então este Penho de Monteiro que nidifica apenas nos Açores leva o seu nome está aqui uma imagem retirada do site do governo dos Açores e então neste caso como termina em vogal leva um I Monteiroi que é para fazer um genitivo em latim portanto aqui uma imagem do falecido Luís Monteiro finalmente recentemente foi encontrado as provas da existência de um moço nos Açores que era o Otos Frutuosoi cujo nome foi dado isto foi um registro de fósseis que a espécie já se ligou há muito tempo mas em homenagem a Gaspar Frutuoso que foi um sacerdote que viveu muitos anos nos Açores e que escreveu Saudades da Terra que é um livro que faz também dá muita dá as primeiras informações no século XVI bastante relevantes sobre a história natural dos Açores e então quando foi encontrar desta espécie o nome escolhido foi Frutuosoi precisamente em homenagem a Gaspar Frutuoso finalmente alguns casos de epónimos em subespécies em subespécies então a lista de epónimos é extremamente longa eu escolhi apenas alguns apenas representativos do caso português e marquei entre parênteses em respeito ao continente à Madeira e aos Açores a motocilálde é a rélica e a subespécie britânica leva o nome de um zoólogo inglês o chapirrábio e longa é um caso curioso em Portugal porque penso que é a única espécie que tem duas subespécies diferentes uma no norte e uma no sul que são reconhecíveis visualmente porque o Taiti que é do norte tem o dorso preto e o Irby que é do sul tem o dorso cinzento o Taiti leva o nome de William Taiti que foi um dociante vindo do Porto e ornitólogo inglês que escreveu The Birds of Portugal viveu muitos anos no Porto e o Irby leva o nome de um oficial inglês de Irby que viveu vários anos em Gibraltar e penso que foi ele que terá primeiro identificado que a subespécie era diferente a subespécie do sul da península que também ocorre no Algarve e no Alentejo então tem o nome Irby em homenagem a este oficial Butiu Butiu Arterti é a subespécie madeirense em homenagem ao ornitólogo alemão a dos Açores que é Rothschild em homenagem ao varão de Rothschild penso que há muitas aves que têm o nome deste senhor que era um banqueiro e político inglês depois o Granti também em homenagem ao outro ornitólogo que também deu nome a muitas subespécies que é o Agilvigrante temos o Acipiternizes Granti na Madeira que é o Gervião localmente chamado Furabardes e o Estorinho dos Açores depois aqui uma figura extremamente relevante para a história da ornitologia madeirense que foi o padre Ernst Schmitt e que dá o nome a duas subespécies na Madeira a Coruja das Torres e a Alvéola Cinzenta este padre era um padre católico que viveu na Alemanha mas teve que fugir de lá está aqui a imagem dele retirada da Wikipédia ele teve que fugir de lá quando houve lutas anticlericais de volta de 1870 escolheu Portugal como destino de exílio e foi parar à Madeira e na Madeira ele deu aulas no seminário do Funchal e fundou lá uma secção de história natural que mais tarde se viria a transformar no Museu de História Natural da Madeira ele deu um contributo inestimável para o conhecimento da fauna da Madeira devemos a ele imenso sobre aquilo que se sabe do século XIX destaca em particular o conhecimento e a prova que ele encontrou da nitificação de uma espécie extinta uma subespécie extinta de pombo turcax que é o Columba Palum os madeirenses não confundir com o pombo trocax que é o Columba Trocax que existe na Madeira portanto havia uma subespécie do nosso Columba Palum que ele chegou a observar em diversas ocasiões e a confirmar a nitificação entre muitas outras informações que ele recolheu em termos históricos é talvez a figura que mais contribuiu para a ornitologia da Madeira foi então o Padre Schmitz depois ainda duas subespécies dos Açores uma da Silocinária Patrícia neste caso em homenagem a Patrícia Vori que era esposa do ornitope que descreveu esta subespécie depois Moreleti também em homenagem a um naturalista francês por fim uma referência a epónimos de figuras históricas aliás o uso de epónimos foi introduzido pelo Linneu que no seu no seu sistema natural ele introduziu três epónimos o primeiro foi este Psittacus Alexandri para homenagear Alexandre o Grande o rei da Macedónia do século IV antes de Cristo que alegadamente alegadamente são coisas tão mal documentadas terá trazido uns periquitos que eram uns periquitos da Índia terá ter-los há trazido para a Grécia e então o nome e é o primeiro epónimo que aparece nas listas do Linneus ele resolveu homenagear o Alexandre o Grande com este nome Psittacus Alexandri se foi esta ou não efetivamente a espécie que ele trouxe penso que não há muitas certezas depois que ali diz Canutes que é Seixoeira o nome é em homenagem a Canutes II rei da Dinamarca da Inglaterra da Noruega do século X e a história aqui é um bocado curiosa porque diz-se isto depois às vezes são lendas e a gente não sabe o que é que é verdade e o que é que é ficção mas diz-se que o Canutes II gostava muito de comer Seixoeiras sobretudo depois de engordadas bem engordadas com pão e leite e diz-se que aquilo era um petisco enfim o Linneus aparentemente terá achado graça a história e deu o nome Calidris Canutes aqui à Seixoeira com referência ao Canutes II é também um caso curioso não sei porque isto não acaba em ir não sei se era por ser um nome de rei ou se há outra razão mas é o que consta acerca da origem deste nome finalmente o único nome que eu saiba pelo menos a nível de espécies que homenageia o Aristóteles foi também dado pelo Linneus no nosso Corvo Marinho de Crista que é nada mais nada menos que falar Crocorax Aristoteles o Aristóteles como eu referi publicou História Animalium o Linneus usou uma data desses nomes logo nessa sua edição e achou por bem incluir o Aristóteles na lista de homenageados faz sentido porque obviamente ele estava a aproveitar esses nomes digamos que ao introduzir estes três nomes o Linneus também abriu a porta à criação de epónimos nos nomes das espécies e portanto a partir daí como se costuma dizer foi sempre a andar e então hoje já temos mais de duas mil como referi por fim um outro nome este não foi criado pelo Linneus é muito mais tarde pelo Giuseppe Genet que é quem descreve a espécie já em 1839 o Falco Leonora que eu falei no outro dia numa apresentação sobre o tema e que homenagei Eleonora de Arbórea que foi juíza, rainha e governadora da Sardanha e que publicou um decreto de proteger as aves de rapina incluindo então estes falcões tem uma estátua na cidade de Oristano que fica na Sardanha isto é então a estátua de Eleonora de Arbórea que é uma imagem do Falcão da Rainha que é a espécie que leva o nome desta desta senhora que aliás fez a primeira lei que se conheça para proteger efetivamente espécies selvagens e então como podem ver como se trata de uma homenageada do sexo feminino a terminação é em AE e não em I portanto resumindo quando virem um nome terminado em I quase sempre é um epónimo de alguém do sexo masculino quando terminar em AE é para homenagear alguém do sexo feminino há exceções por exemplo o Enante Deserti que é o chaste do deserto aí é Deserti para dizer que mora no deserto não está a homenagear ninguém mas são exceções os nomes acabados em I quase sempre são então epónimos portanto como eu disse os três primeiros são da autoria do Linneus o quarto é de Giuseppe Genné que era um ornitólogo italiano deixamos então os epónimos e agora vamos mudar de tema o próximo tema chama-se Paleta de Cores porque eu vou apresentar aqui as cores em latim e em grego e a partir daqui há uma série de nomes também científicos que vão ficar muito mais claros começamos por ver as cores em latim eu encontrei uma imagem na net bastante engraçada que são assim uns lápis de cor com os respectivos nomes das cores em latim se nós se nós virmos isto aparece aqui uma data de termos que que nos são familiares porque aparecem nos descritivos ou seja no nome específico de uma série de espécies como por exemplo foi Nicópteros Rubber agora já foi separado e é o Roseus portanto o Rubber é o do outro lado do Atlântico Motacilla Flava Picos Viridis Ciamistes Ceroleus Lares Fuscos por aí fora atenção que isto são declinações masculinas em latim há masculino feminino e neutro embora o neutro apareça muito raramente em nomes dados mas quando passamos isto para feminino o S fica A portanto no caso da Motacilla que é feminino será Motacilla Flava e no caso de por exemplo o Chapim é Ater mas o Galeirão como Fulico é feminino fica Fulica Atra portanto o ER passa para RA o S passa para A portanto é preciso ver as determinações também Ceroleus passa para Ceroleia se for uma espécie feminina e Albus passa para Alba mas tirando esta questão das declinações temos aqui os nomes que são muitas vezes usados na parte específica do nome científico para quando a espécie se identifica pela sua cor como por exemplo Motacilla a Motacilla é interessante porque temos a Motacilla Flava que é a alvéola amarela e a Motacilla Alba que é a alvéola branca portanto a tradução é direta e é fácil de entender estes nomes até porque muitos destes nomes aparecem em português encontrei aqui uma extensão deste boneco mas ainda com mais alguns sinónimos à direita alguns estão repetidos outros são diferentes mas por exemplo para o preto além do áter aparece agora o níger que é feminina e nigra aparecem aqui outros nomes que são menos frequentes mas que também são usados em algumas espécies portanto basicamente temos aqui a origem de uma série de nomes especialmente os nomes específicos que são usados quando a cor é uma característica visível na espécie vamos ver uns exemplos temos aqui então eu criei aqui um quadro em que temos na primeira coluna a cor em português depois o termo latim que lhe dá a origem então aqui mais alguns termos do que aqueles que vinham nos lápis nos lápis foi uma imagem que eu encontrei mas que não tem as cores todas mas dá para ver aqui alguns exemplos por exemplo branco é alvo e temos o exemplo um de motocila alva que eu já falei outro exemplo que é mergelos albelos que é um mergense pequeno isto às vezes é uma terminação que pode querer dizer esbranquiçado ou pode ser uma variante é uma palavra derivada o amarelo pode ser flavos ou citrinos temos aqui dois exemplos a motocila flava e a motocila citriola dourado é aureus e temos por exemplo o plectus aureus que é um bispo é um bispo dourado que ocorre em África e temos também a embriza aureola que é uma espécie do norte da Europa que às vezes é traduzida incorretamente como escrevedeira aureolada ela não tem nenhuma aureola ela é a escrevedeira dourada que é o que isto significa depois rosado que é o roseus temos o pastor roseus o fenicóptero roseus o vermelho que é ruber ou rufos temos por exemplo o dóximus ruber que é aquela íbis que anda agora a passear por ribatejo ou a lectóris rufa se fosse masculino seria rufos como é feminino é rufa o verde pode ser viridis que for assim um tom mais intenso olivaceus se for olivárcio como estes exemplos azul é ceroleus como já vimos atenção que às vezes estas descrições são um bocado imprecisas porque por exemplo o elanos é mais acinzentado do que provavelmente o azulado mas às vezes quem descreve a espécie se tiver uma determinada perceção e se o nome que descreve a espécie ficar aquele ele depois já não pode ser alterado isso tem a ver com as regras que eu falei há pouco para garantir uma estabilidade da nomenclatura não se pode estar a alterar nomes mesmo que o nome atribuído inicialmente seja impreciso que há imensos casos desses pronto depois temos fulvos para castanho também um outro tom de castanho que é mais acanulado temos o cinamomeus ou bruneus o preto pode ser ateroníger o cinzento ao cinereus temos também mais uma motacila que é a motacila cinerea temos o pássar griseus que é um pardal cinzento que existe em África depois o prateado que é o argentato e o púrpura que é o púrpura portanto estes são as bases das cores em latim agora as cores em grego estas são menos intuitivas do que as cores em latim temos aqui também um desenho que eu encontrei este não tem as cores todas recordo que isto são as cores em grego clássico porque em grego moderno em um dos casos os termos já não são estes e tem uma outra imagem à direita que tem um arranjo diferente e que nos dá mais ou menos para entender as cores embora os tons que aqui estão representados também isto varia um bocado e nem sempre é muito claro quais são as tonalidades em que se aplicam o nome mas por exemplo o cloros significa verde aparece aqui na transição entre o amarelo e o verde o glaucus é mais para o azul acinzentado enquanto que o chianeus é mesmo mais azulado depois temos o porfireus para o violeta o eritros para o vermelho e depois por fim o leucos para o branco e o melas para o preto isto aqui está com uns tons castanhos mas melas significa preto depois ainda há o xantos para o amarelo e há outras cores também que não estão aqui representadas mas pelo menos este diagrama dá para fazer uma associação dos termos às cores e agora vamos ver aqui uns exemplos para ilustrar isto então o branco é leucos leucos e temos aqui alguns exemplos clidónias leucopteros e depois a parte do pteros e do ura já vamos ver mais à frente quando falarmos das partes do corpo mas para já apenas identificar aqui estes elementos o leuco quando aparece aqui nesta gaivina leucopteros significa que tem alguma coisa branca leucura também o amarelo é ocros ou xantos mas o xantos é um amarelo mais vivo assim mais para o dourado o ocros é mais tipo o ocre será ocropos ou então xantocéfalos ou xantocéfalos como a gente às vezes diz se for dourado é chrysus temos por exemplo a águia chrysaetus que até os ingleses traduziram por golden eagle ou faz a um dourado que é o chrysolophospictus lophus é chrysus como já vamos ver portanto isto significa chrysus dourado depois temos o eritrus que está presente no tringo eritropos e no carbosax eritrinos o carmin o carmin que é um vermelho já a puxar para o rosado é phoenix que será phoenicópteros ou phoenicuros o verde é clóris como já vimos ou clórus está também presente no clorófos cianos é azul glaucus é cinza azulado a puxar para o cinzento castanho será castana e preto é melas como já vimos aqui temos a sílva melanocéfala ou então melanita portanto quando temos aqui o mela ou o melano significa que tem alguma coisa preta no caso da sílva será obviamente a cabeça portanto aqui há alguns exemplos em que numes casos o nome específico é apenas a cor e noutros casos é a cor associada a uma parte do corpo que pode ser as asas a cauda as patas a cabeça por aí fora mas então estes são os elementos gregos que aparecem nos nomes das aves referentes a cores eu voltarei mais tarde às partes do corpo quando chegarmos ao ponto 6 agora vamos passar para o outro assunto que são os gentílicos e os tautónimos também são nomes muito relevantes quando estamos a falar de nomes científicos ora começamos pelos gentílicos o gentílico é um termo que designa o local de origem designa um indivíduo de acordo com o seu local de origem ou seja é o adjetivo que às vezes chamam-se adjetivos pátricos também que se refere ao país ou à região ou à cidade de onde uma pessoa é natural vou dar uns exemplos primeiro português português não estou a falar do idioma estou a falar de uma pessoa alguém que nasceu em Portugal e que tem a nacionalidade portuguesa é português alguém que tenha nascido em Espanha é espanhol isto são gentílicos o gentílico de Portugal é português o gentílico de Espanha é espanhol depois é uma coisa italiano, gregos, chinês isto no caso de países também podemos falar de regiões por exemplo o natural do Alentejo é um alentejano o natural do Algarve é Algarvio depois Beirão Madeirense para regiões estrangeiras Andaluz para um natural de Andaluzia são tudo gentílicos são adjetivos que se referem a regiões e podemos falar para cidades Lisboeta Lisboa Escalavitano de Santarém que era Escalavis Nabantino de Tomar por causa do Rio Nabão e depois Bracarense Avereense Viziense Albicastrense Emborense Farense poderíamos ir por aqui fora como por exemplo Flaviense Conimbricense Guardense Campo Maiorense enfim se vocês repararem o termo ense nomeadamente em cidades e às vezes em regiões é um dos sufixos mais frequentes em gentílicos não é o único há outros ano hino há aqui uns estão a aparecer uns traços podem limpar por favor portanto há outros sufixos mas o sufixo ense é o mais conhecido ora isto é muito relevante para compreendermos também os nomes científicos porque o sufixo ense vem do latim e em latim escreve-se ensis esta é a terminação do latim continuam aqui a aparecer traços desculpem lá obrigado vamos ver os exemplos um exemplo muito conhecido pardal espanhol pássar hispanholensis hispanholensis que é este passaroco que podemos ver aqui na imagem pássar hispanholensis que é o pardal espanhol vem de Espanha porque ele foi originalmente descrito em Espanha e então leva aqui o sufixo ense mas há muitos outros casos há imensos nomes científicos que terminam em ensis e que quase todos se referem a regiões vamos ver uns exemplos regros madeirenses que é o bisbis como é conhecido na madeira ou podemos chamar estrelinha da madeira vem de madeira então madeirenses é o sufixo de região significa que esta estrelinha é da madeira falctinúcleos canarienses neste caso é uma subespécie temos um nome trinomial é o penareiro vulgar que ocorre na madeira só que ele chama-se canarienses porque a subespécie é a mesma subespécie que ocorre nas canárias e como ele foi descrito originalmente nas canárias ficou com o nome canarienses o melro dos açores é uma subespécie azorenses e depois noutros países palaceus sandvicenses que é o grajau que em inglês é sandwich turn este nome não vem das ilhas sandwitch vem sim de uma localidade que existe em Kent que é uma província do sul da Inglaterra existe lá um sítio chamado sandwitch e então penso que a espécie terá sido descrita inicialmente lá daí que tenha ficado com o nome palaceus sandvicenses por referência a sandwitch em Kent uma espécie americana é a Lars de lauarensis que o nome refere-se ao estado do Delaware nós também chamamos gaivota de bico riscado mas é a gaivota do Delaware que é um estado norte-americano e ficou de lauarensis o ganso do Canadá é Branta canadenses e por fim um caso curioso que é o pardal de Cabo Verde que é o pássaro iagoensis por referência à ilha de Santiago ora São Tiago Tiago é uma corruptela de Santo Iago e Iago por sua vez é uma corruptela de Jacó Jacó que derivou em James ou Jacques ou Jacques em francês ou Tiago em português só que era Iago só que depois Santo Iago ficou aglutinado ficou Santiago e às vezes São Tiago mas o nome original é da Iago daí que o pardal de Cabo Verde seja pássaro iagoensis portanto como podem ver em inúmeros casos e há centenas de outros em que o sufixo ensis aparece como referência a uma região geográfica neste caso a ilha de Santiago há exceções também como no caso do deserto que eu falei há pouco temos antes pratensis que é um dos prados em que neste caso o sufixo ensis refere-se ao prado como um habitat mas são a minoria quase todos os casos terminados em ensis referem-se a lugares ou regiões e quando nós vemos um nome terminado em ensis normalmente se formos à procura conseguimos perceber de que região é que aquilo diz respeito mas há outros sufixos temos icos cujo feminino é ica anos cujo feminino é ana acus cujo feminino é aca inus a feminina é ina e ae como já o exame estes sufixos também existem em português oenanta hispânica que é o chásco ruivo que refere-se à hispânia nós também podemos dizer hispânico filóscopos ibéricos que é a filósa ibérica que refere-se à ibéria nós também dizemos em português ibérico portanto estes sufixos icos ica em português corrente fica ico ou ica portanto também evoluíram diretamente do latim outro exemplo colombapalum açóricos os açores aceita a variante azorenses ou então açóricos existem os dois e neste caso esta espécie leva o nome açóricos e depois o gaio que ocorre em Portugal é o garros glandários lusitânicos que se refere à lusitânia que é um nome antigo para o país circetos gálicos que é a águia cobreira refere-se à gália que é um nome antigo de França e ainda galoquélida nilótica que é a gaivina de bico preto ou tagás nilótica vem de nilo portanto isto se refere ao rio nilo nilótica cá está o sufixo sempre icos ou ica consoante o termo genérico é masculino ou feminino tem que haver concordância depois anosiana temos o falacrocorax carbo marocanos que é sobre espécie de marrocos este sufixo em português é ano como por exemplo aparecem alentejano eu não encontrei aqui nenhum caso de uma espécie com o descritivo alentejanos portanto fui buscar este marocanos para ilustrar e se for feminino temos por exemplo o verbilhão serrano que agora a espécie da córcega foi separada e é o serino escórcicana que se refere à córcega em português por acaso não tem essa terminação porque a gente diz apenas corso mas o sufixo é este mas em português teríamos por exemplo alentejano ou alentejana depois no caso acus ou aca temos o dendrocopus siriacus que neste caso se refere à Síria ou o gânse do Egito que é a holoporxan a egiptiaca que se refere ao Egito por fim o caralho dos Alexandrinos aqui um exemplo desta terminação ao contrário do psittacus alexandri que se esse homenageia uma pessoa é um epónimo acaba em I este acaba em Inus nós vemos aqui que acaba em Inus portanto não é um epónimo é na verdade um gentílico que refere-se a uma região e neste caso refere-se a Alexandria que é uma cidade do Egito então ficou Alexandrinos nunca ficaria Alexandri porque nesse caso seria um epónimo depois aqui um caso muito curioso que é uma das espécies uma das subespécies de esterrinha que existe nos Açores na ilha de Santa Maria chama-se Regulus Regulus Santa Maria isto não se chama Santa Marienses eu julgo não tenho a certeza porque às vezes as regras do latim não sei se elas foram corretamente aplicadas em todas as situações mas como esta ilha tem o nome de uma personagem neste caso uma figura feminina que é Santa Maria o nome o nome científico acaba por tomar a forma de um epónimo julgo que seja por causa disso neste caso em vez de se formar um genotílico em num destes sufixos toma a mesma forma a ee que é usada para os epónimos femininos eu penso que isto acontece porque a ilha toma o nome de uma figura feminina que é Santa Maria como é um nome próprio de uma pessoa do sexo feminino neste caso é feita a declinação penso que seja esta a razão não tenho a certeza e estava também a dizer que teve que usar o hífano para transformar estes dois nomes numa palavra única para isto ser um nome trinomial e não tetranomial porque senão seria Regos Regos Sancta Maria não podia ser ou tinha que levar um hífano ou tinha que se aglutinar tudo mas eu penso que a declinação eae aparece por causa disto isto então para terminar aqui a parte dos gentílicos agora passamos aos tautónimos um tautónimo é um nome duplicado basicamente é aquele nome em que o nome genérico e o nome específico são iguais uns exemplos búteo-búteo isto é um tautónimo o segundo nome repete o primeiro sicónia-sicónia cloris-cloris anser-anser apos-apos e ripar-iripar há muitos outros há centenas de tautónimos só que há aqui um aspecto curioso o lineu não criou nenhum tautónimo os tautónimos são todos posteriores só que o lineu tinha muito menos géneros como eu expliquei no início ele tinha poucas ordens e poucos géneros e ele agrupou as espécies de acordo com semelhanças numa classificação muito mais simples depois evoluiu e eu vou pôr à direita qual era o nome original do lineu por exemplo o búteo era falco búteo porque ele juntou as rapinas pequenas todas como falcos e a cegonha fazia parte das garças tanto era a árvore a cegonha os granívoros estavam quase todos como fringila e então o verdulhão era fringila cloris o azul aqui eu recorto que é para dizer que a palavra vem do brigo reparem que o andorinhão juntava as andorinhas porque ele está a falar de parecências físicas e então era irundoapos que basicamente isto significa sem cauda perdão sem pés e portanto significa andorinha sem patas andorinha sem patas é o que isto significa e andorinha das barreiras que é irundoripaio que é andorinha das margens e há muitos outros casos portanto quando virem um tautónimo regra geral não é um nome original do lineu o que acontece é que mais tarde se percebeu que esta ave não é um falcão que é uma ave diferente e então em vez quem reclassificou isto em vez de criar um género novo aproveitou o nome específico e passou o nome específico para o nome genérico e chamou-lhe buti-buti e o mesmo para os restantes portanto sempre que virem um tautónimo já sabem que não é um nome original é um nome que foi modificado depois da sua da sua criação pelo lineu ou pelo lineu ou por outras pessoas em muitos casos aproveita-se para novos géneros nomes específicos já existentes exemplos tautónimos além daqueles que eu indiquei a gralha de vermelho que é pirocorax pirocorax e que vocês poderão ficar surpreendidos quando eu vos disser qual é o nome original da polineu a esta espécie era nada mais nada menos do que o pupa pirocorax portanto ele achava que isto era parecido como a polpa e então chamou-lhe tipo a polpa corvo vermelho é o que isto significa depois na edição seguinte ele já alterou isto para corvos pirocorax portanto eles chamavam a conclusão que isto era um corvídeo e alterou o enanto o enanto que é o chasque cinzento na descrição original do lineu chamava-se motacila o enanto e há muitos outros casos portanto só para verem hoje em dia nós olhamos para estas classificações do lineu e parecemos que não fazem sentido mas ao uso do conhecimento de há 250 anos foi uma primeira tentativa de agrupar as espécies e então os insectivos muitos deles acabaram como motacilas independentemente de serem rabo mais comprido ou rabo mais curto era tudo motacilas e o enanto também foi lá depois temos aquilo que eu chamo tautónimos disfarçados isto está em traspas porque isto é uma expressão que eu inventei e que não não vi mais sítio nenhum que não são tautónimos verdadeiros mas são tautónimos disfarçados porque os nomes o nome científico tem duas palavras diferentes que significam o mesmo e a regra geral vem do grego ou do latim eu dou aqui uns exemplos corvos corax corvos corax não há um tautónimo verdadeiro porque as palavras são diferentes mas na prática é porque corvos é corvo corvo em latim e corax é corvo em grego portanto isto traduzido à letra para português significa corvo corvo portanto é um tautónimo embora disfarçado porque tem origens diferentes outro exemplo Lótus Copos que é também mocha em latim mocha em grego mesma coisa para Áquila Crisaitos embora aqui é um bocadinho diferente porque Crisaitos significa águia dourada enquanto que Áquila significa águia em latim mas continua a ser águia águia dourada portanto também é um tautónimo disfarçado Merópsa Piasta era a mesma coisa que é a belharuca em grego é a Popsa mais um caso e Colomboenas que é pombo em latim e pombo em grego e ainda o chapim azul que se chamava Paros Xeroleus Paros como vimos no início foi um dos nomes que o Luneus aproveitou do latim Paros Xeroleus que era o nome até há pouco tempo significava chapim azul porque Paros era chapim em latim e Xeroleus é azul quando ele foi reclassificado o género escolhido foi Cianistes que é azul em grego então fica azul azul portanto passou a ser um tautónimo disfarçado mais aqui umas imagens para ilustrar o Corvus Corax então que é Corvo Corvo e o chapim azul que é azul azul mas com uma palavra em latim e outra do grego como podem ver passamos agora a uma outra secção que eu chamei por montes, vales e oceanos e que se refere aos nomes que têm uma relação com a geografia ou com o habitat frequentado pelas aves ou seja há muitos nomes científicos que fazem referência ao meio que muitas espécies frequentam é claro que como acontece com os nomes das cores e com outros termos e em particular aqueles que vêm do latim são muito evidentes por exemplo lares marinos marinos marinho ralos aquáticos aquático aquático reparem que aqui as terminações estes sufícios também são semelhantes àqueles que nós encontrávamos nos nomes de origem geográfica nos gentílicos portanto tal como o encis podemos encontrar para tensis também podemos encontrar este sufixo para nos referirmos a um habitat lula arbórea porque anda nas árvores anda os campestres que anda nos campos e passa a ser domésticos porque anda junto às casas estes são assim casos que nem precisam de grande tradução porque são muito intuitivos para os falantes de português mas depois há outros que são menos evidentes eu agora aqui agreguei por tipos de habitat começamos pelos meios rochosos e montanhosos e então aqui temos que ir buscar o termo em latim monte em latim significa monte e há vários nomes que derivam daí como por exemplo o pardal montês que é o pássaro montanos reparem que este sufixo anos também aparece nos acidentes geográficos como no marocanos portanto estes sufixos são relativamente frequentes também em nomes que derivam de habitat saxo em latim é pedra e aparecem nomes como saxicola que é o cartacho cola é um sufixo que significa habitar e portanto saxicola significa que habita nas pedras e robetra é uma cor e depois o merro das rochas temos aqui monticola monticola vem de montes como já vimos em cima e cola é o sufixo que significa que mora então mora nos montes é o que isto significa ou habita nos montes saxatilis é um derivado de saxo portanto mora nos montes e anda nas pedras é o que este nome significa que faz todo o sentido dados os hábitos da espécie rupes é rocha e temos aqui a petionopronhe rupestris o pronhe eu hei de falar mais tarde o que é que significa para já ficamos aqui com o rupestris que em português também existe o adjetivo rupestre para algo que ocorre nas rochas é intuitivo no caso do grego temos aqui petros que é pedra que depois também esse termo também chegou ao latim mas é originário do grego e que aparece em nomes como o pardal francês que é o petronia petronia em português essa tradução perdeu-se mas os ingleses ainda lhe chamam rock sparrow aliás é engraçado que a Inglaterra os nomes ingleses no caso das espécies que ocorrem em Inglaterra usam-se muito os nomes populares que tradicionalmente se usavam mas no caso das espécies do sul da Europa que não ocorrem em Inglaterra muitas vezes eles traduzem para o inglês o significado do nome científico que é o que acontece aqui com o petronia com o rock sparrow e que acontece na espécie seguinte que é também um caso muito interessante que é de padeira dos muros teikos em grego significa parede então o nome é tico droma ora este nome é muito interessante porque tico é uma latinização aqui do teikos mas droma é um é um termo grego que significa correr e portanto significa que corre nas paredes daí também o o creeper que trepa pelas paredes como dizem os ingleses ou como nós chamamos trepadeira dos muros ora o droma se vocês repararem é um sufixo que aparece muito em português em palavras como autódromo que é um sítio onde correm automóveis onde se fazem correm automóveis hipódromo onde correm cavalos ou cartódromo onde correm cartes ou aeródromo onde enfim não é correm mas onde se movimentam aviões portanto este droma é um sufixo relacionado com correr neste caso correr em paredes e vamos ver mais exemplos agora quando eu chegar também aos meios oceânicos primeiro os meios aquáticos e palustres temos arundo e cirpos que são termos em latins para se referir canas ou caniços e então há crocéfalos arundinaceus e cirpaceus significa que andam nestes meios onde existe arundo onde existe cirpos e há também os juncos os juncos que 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 juncos que é junco e temos por exemplo a cisticola juncidis este termo está a vermelho porque este tem a origem de outro idioma embora seja um termo de origem não muito clara mas não é do latino nem do grego paulus é o termo latino para paú e aparecem em espécies como crocéfalos paludicola aliás existe o termo paludicola em português para nos referirmos a zonas palustres e até eu recordo que a doença uma doença que ainda existe muito em África que é a malária que é uma doença que se apanhava muito em paúis onde havia muitos mosquitos também tinha o nome de paludismo que decorre de paú ripa é uma margem de um rio e aparecem espécies como ripária que é a andorinha das margens é o que isto significa que seria em inglês chamam de sand martin mas eu penso que também já vi o nome bank bank swallow não sei se foi para esta espécie e creio que sim mas ripária então significa margem e limos por fim significa lama e aparecem num nome genérico como limícola eu recordo que cola significa que habita portanto limicola significa que habita na lama e também em nomes como limosa que é o maçarico de bico direito que também se alimenta nesse habitat em grego aqui uns exemplos também secoínos é o termo grego para junco e que está presente em espécies como macrocéfalos secoinovaenos secoinovaenos é derivado de juncos e secoinículos que é a escrevedeira dos canícios embora sejam um dos termos que eu referi na primeira secção como sendo usado do Aristóteles eu dados os hábitos da espécie eu penso que também derivará de junco secoinos em grego secoinículos e limna é um termo grego para pântano que aparecem limnocriptos mínimos ou limnodromos colopaceus cá está o dromos novamente portanto limnodromos uma ave que corre nos pântanos enfim eles frequentam assim águas pouco profundas não quer dizer que sejam exclusivos deste habitat mas é o que significa este termo passamos aos meios agrícolas e florestais temos alguns nomes em latim que são bastante intuitivos como por exemplo campos que aparecem em termos como antes campestes árvore que é outro termo para campo no caso da laudarvensis e águer que é o termo do qual deriva a agricultura que está presente no acrocéfalo a agricola cá está o cola para dizer que mora nos campos prato é o termo para prato que aparecem antes pretenses árvore isto é intuitivo larvore e pinus pinus que é pinheiro aparece então no pinicola pinicola é no clegator que é um granívoro do norte da Europa que tem o bicoroso é todo encarnado cá está o cola portanto mora nos pinheiros pinicola é que habita nos pinheiros é o que isto significa reparem que o cola aparece aparece no agricola no saxicola no 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 monticola no pinicola e há mais casos e agora meios florestais vindos do grego aqui o termo relevante é árvore que é dendron dendron em grego significa árvore e então o exemplo mais óbvio é o nosso pica-pau-malhado que é o dendrocopos copos significa bater ou picar portanto o que isto significa significa é o pica nas árvores maior é a tradução literal é o pica nas árvores maior o minor que até há pouco tempo se chamava dendrocopos minor seria o pica nas árvores menor que era dendrocopos minor entretanto ele mudou de género para driobates só que drus em grego também é árvore então isto ficou este atenção que este em grego muitas vezes é um uppsilon por isso é que muitas vezes é transliterado para o nosso y fica driobates batos é caminhar e então é o que caminha nas árvores pequeno portanto é o que isto significa caminha nas árvores é o genérico e minor por ser pequeno os filoscopos fulon fulon em grego é folha e scopus é observar então os filoscopos são aqueles que observam as folhas e realmente em inglês para os filoscopos até usam uma expressão muito engraçada que é leaf formula porque eles andam sempre assim em árvores cheias de folhas e então filoscopos é o que observa as folhas porque eles andam sempre assim no meio das folhas à procura dos insetos Bonelli como já vimos é um gentílico para homenagear o Franco Andrea Bonelli que era um museologista italiano portanto é o observa folhas de Bonelli é o que este nome quer dizer reparem quando chegamos a este ponto de repente estes nomes já começam todos a fazer sentido mesmo com as suas várias componentes nós olhamos para isto e isto já não é uma palavra desconhecida já conseguimos entender não todos mas o significado de muitas partes agora aos meios marinhos e oceânicos também temos aqui uns casos engraçados começo pelo latim novamente arena arena significa areia aparece no caso da rola do mar arenária em terpos porque elas andam muito nas praias mar é que vem de mar temos no caso do aros marinos e do calídeos marítima e depois glácias que é o termo latim para gelo que está aqui bastante presente no caso do fumaros glaciales no grego no grego temos antes de mais udor que é o termo grego para água e que aparecem espécies como hidropronhe ou hidrobates pronhe é andorinha mas tem uma história diferente que eu vou falar mais à frente bates como já vimos significa caminhar e portanto hidrobates significa que caminha sobre a água e pelágicos porque vem de pelagos que é mar em grego portanto caminha sobre a água no mar e icos como já vimos é um sufixo neste caso de geografia portanto é o caminha sobre as águas do mar outro exemplo o que anos que era oceano em grego dromos já vimos que é correr como lembram-se da história do autódromo e do hiprodromo então oceanodroma leucoroa dromos significa que corre no oceano leuco é branco como já vimos iroa neste caso refere-se ao uropígio portanto é o corre no oceano do uropígio branco é o significado deste nome portanto quando nós começamos a entender estas componentes de repente há muita coisa aqui que tomam uma leitura um significado muito mais claro talassa é outro termo em grego para mar e então temos o talaceus sandvicensis sandvicensis já vimos que vem do sandwich quente a ceterna sandvicensis que agora mudou de género chama-se talaceus que também é um termo que se refere ao mar pagos é o termo grego para gelo equivalente ao glacis em latim pagófila é búrnea que é a gaivota marfim fila quer dizer que gosta de é como em português o filo o filo é um sufixo de gostar de proximidade como por exemplo alguém que gosta de alguém que gosta de aves pode ser um ornitófilo gosta de aves então pagófila significa que gosta do gelo pagos e é búrnea vem do latim significa marfim portanto é a que gosta do gelo neste caso cor de marfim eu sei que apareceu uma nana azaré que não há gelo mas essa estava fora do seu meio habitual porque o meio normal é no gelo finalmente a actitis que vem de acta que significa costa aqui dois exemplos para ilustrar o hidrobatos pelágicos recordo que batos significa caminhar e hidro é água portanto é o que caminha na água como podem ver aqui esta imagem ilustra bem um hidrobatos a caminhar sobre a água que deu origem ao nome pelágicos refere-se ao oceano como já vimos pagófila a pagófila como eu disse significa que gosta do gelo e cá está uma fotografia de uma pagófila da gaivota marfim marfim é o ebúrnea uma gaivota marfim no seu ambiente natural que é onde ela gosta de estar que é no gelo agora próxima secção vamos falar de morfónimos morfónimos são nomes que se referem ao morfo à morfologia das espécies as cores também já tinham a ver com isto mas agora vamos falar de partes do corpo cabeça, troncos, membros penas, bicos etc portanto começamos mais uma vez pelo latim e no latim temos uma série de termos que nos chegaram também até hoje em português bastante parecidos cápilos que é cabelo aparece na cidade a tricápila reglas ignicápila crista em latim é crista chegou também e é bastante evidente o significado como por exemplo em cristatos que o loco afanos é muito podicepis frons é testa parece albifrons rostrum que embora em português nós digamos rosto para designar a face em latim o significado original era bico e há muitas espécies que levam o rostrum como por exemplo recurve e rostra a boceta que é o alfaiate recurve e rostra significa que tem um bico curvo e de facto o alfaiate tem assim um bico recurvado para cima auris é orelha parece-me podicepis auris estou-me a falar crocorax colun significa pescoço mas o genitivo depois é feito em yes portanto podicepis nigricolis nigri é preto como já vimos das cores significa mergulhão de pescoço preto e tacibaptus que é o mergulhão pequeno ruficolis uma alusão ao pescoço vermelho rufi é vermelho colis é pescoço depois a cauda aparece em várias espécies neste caso nos percorários longicaldos porque tem a cauda comprida e o vegetalos calvatos que é o chapim rabilongo e por fim pes que refere-se às patas temos o tringa flavipes flavus como já vimos é amarelo e tringa é um dos nomes originais do lineu que foi importado do aristóteles que ele tinha lá trungas portanto fica tringa flavipes é o maçarico de pés amarelos é o que temos aqui uns exemplos a estrelinha que é réglos ignicápila igni significa fogo e aparece ainda hoje em termos como ignição por exemplo quando há um começo de fogo e então ignicápila capila é cabelo significa cabelo de fogo como podem ver a coroa aparece ali um cabelo cor de fogo é isto que dá origem ao nome ignicápila é a estrelinha cabelo de fogo réglos é reizinho é um rei pequeno e outro exemplo um mergulhão de pescoço preto em plumagem nopecial foi isto que me deu o nome eu recordo que column é pescoço nigra vem de níger que é preto e nigricolis significa de pescoço preto e corresponde à plumagem nopecial desta ave agora partes do corpo em grego temos temos aqui alguns termos que nos chegaram até ao português embora sejam uns mais evidentes que outros temos logo desde logo kephaleg que em grego significa cabeça e que nos aparecem espécies como silva e melanocefala melano como já vimos é preto e leucos como já vimos é branco que é o pato de rabalsá que tem a cabeça branca então é leucocéfala eu já vou voltar a estes nomes que eu já tenho isso ilustrado vamos ver só aqui o lofos lofos em grego é crista então lofofanes cristatus isto também é uma espécie de um falso tautónimo porque cristatus também significa crista fanes quer dizer que mostra que exibe e portanto lofofanes significa que exibe a crista lofos que é crista rincos é bico é o equivalente a rostrum em latim temos anas platirrincos quer dizer de bico plat, chato e brachirrincos brachia é curto brachia significa curto então ânser brachirrincos é gânse de bico curto que por acaso é o nome da espécie em português noton é dorso temos o calibrismo melanotos melas é preto ora isto é o pio rito colete ele não tem provavelmente dorso preto isto é um daqueles casos em que o nome que foi escolhido não é a melhor descrição da espécie portanto isto traduzido significa pio rito dorso preto não é uma característica visível mas é um nome que foi escolhido e ele não pode ser mudado só porque em termos descritivos não está correto foi atribuído os nomes científicos não podem ser mudados em nome da estabilidade taxonómica pteron que também aparece muito significa asa aparece no foenicópteros que eu já falei há pouco do flamingo ora foenico é o vermelho rosado e portanto foenicópteros significa asa rosada e de facto nos flamingos o rosa mais intenso está nas asas asa rosada cor de rosa olha mais um falso tautónimo clidónios leucópteros também já falei há pouco a propósito do leucos leuco é branco pteros é asa ora a clidónios leucópteros em português chama-se gaivina de asa branca cá está asa branca leuco pteros está tudo no nome científico e muitas vezes os nomes portugueses são uma tradução direta do nome científico que foi dado à espécie outro exemplo é gaster gaster é barriga ainda hoje é usada em português nomeadamente por exemplo em medicina para nos referirmos às questões gástricas que tem a ver com os intestinos originalmente significa barriga e temos por exemplo suloleucogaster significa que tem a barriga branca ora é cauda aparecem muitas espécies como o enante leucura que tem a cauda branca fuenicurus que tem a cauda vermelha vidua macrora macro é grande vidua macrora tem a cauda muito comprida aos machos depois pôs que é pé aparecem espécies como galinula cloropos que tem as patas verdes portanto é a galinha das patas verdes é o que isto significa porque cloros como já vimos é verde tringaritropos que é o perna vermelha escuro eritre é vermelho opos pôs é pé portanto eritropos é o maçarico de pernas vermelhas hematopos hematopos é sangue hematopos significa patas de sangue ou patas cor de sangue o ostralec depois já lá voltarei mais tarde portanto o ostraceiro tem as patas cor de sangue que é assim um tom também avermelhado dáctilos finalmente chegamos aos pés dáctilos é dedo e há alguns exemplos que fazem referência ao dedo por exemplo rissa tridáctila por o facto de só ter três dedos não tem o dedo posterior que tem a maioria das aves e certibraquidáctila bráquia significa curto portanto isto será a trapadeira de dedos curtos e em inglês chama-se short-toed tree creeper mais um caso em que em inglês como é uma espécie que não ocorre lá eles vão traduzir o nome científico que é short-toed então é bráquidáctila que é short-toed que é de dedos curtos é a trapadeira de dedos curtos aqui alguns exemplos para mostrar o oxiura leucocefala como eu falei leuco é branco céfala é cabeça cá está a cabeça branca e já agora por curiosidade ura ou oura como já vimos é cauda e oxi que também vem do grego que significa pontiagudo reparem este pacto que está muitas vezes com o rabo levantado tem assim uma cauda longa e pontiaguda então o que é que isto significa em português isto é o cauda pontiaguda de cabeça branca é o que está aqui escrito cauda oura cauda pontiaguda que é o oxi leucocefala cabeça branca lá está a cabeça branca e aqui o sulaleucogáster o leucogáster por causa da barriga branca que é bem visível nesta foto o sula sula é um termo que vem do norueguês daí estar aqui encarnado aliás há muitas aves marinhas cujos nomes vêm do norueguês ou do nórdico antigo dinamarquês islandês tanto que língua do old north daí estar a vermelho eu voltarei a isto na nona secção portanto para já aqui só salientar o leucogáster que significa de barriga branca por fim os padrões de plumagem os padrões de plumagem também são fáceis de entender em português eu aqui não vou perder muito tempo para não atrasar mas podem ver aqui unicolor tricolor estria que aparece no estriata stella que a estrela aparece em stelato ou stelares mácula que também se usa em português para mancha aparece em macularios torques que significa colar aparece em torquatos também aparece colares nevos o nome latino para pinta aparece em névia e punctulata e fácea que significa barra aparece em fáceata este nome é o que se refere à banda escura que esta águia de Bonelli tem no final da calva agora passamos para os nomes que dizem respeito a vocalizações quando são onomatopeias chamam-se fonónimos noutros casos não são fonónimos mas são nomes que também têm a ver com as vocalizações portanto há alguns que fazem referência diretamente aos sons sobre a forma de onomatopeias há outros que são descritivos da vocalização e há alguns que são analogias começo por mostrar algumas onomatopeias algumas que são muito conhecidas como é o caso do cu que canta cucu e que o nome quer um nome científico quer um nome na maioria dos idiomas faz referência a isto a lulula arbórea tem um nome genérico lulula que é uma referência ao canto desta ave que é lulululululu também é uma onomatopeia o pupa embora em latim signifique popa eu creio que isto também é uma onomatopeia porque em muitos idiomas também o nome emula o som da ave que é pupupu portanto esta grafia representa de certa maneira o som que nós ouvimos o bubo mesma coisa depois há aqui uns que eu pus como ponto de interrogação porque a origem não é muito clara pensa-se pensa-se que possa ou pelo menos há alguns autores que acham que possa ser onomatopeias do som feito por estas aves mas tem um ponto de interrogação porque não há um consenso tão grande em relação a estes nomes aqui o exemplo da lulula arbórea que é a ave então que canta de acordo com o que está aqui no nome genérico depois há outros casos em que o nome não é uma onomatopeia mas faz referência aos dotes vocais das aves como por exemplo cantilans silvia cantilans que agora se passou a chamar silvia ibéria que vem do latim cantio que significa canção supostamente porque a espécie canta muito bem canoros também no caso do cuco vem do canoros que é monodioso o outro cuco que é o clamator clamator vem do latim clamare e isto é certamente uma referência ao facto de eles também fazerem assim uns gritos que parece que estão a gritar depois duas gaivotas cujos nomes vêm do latim que significa rir tem a ver com os sons que fazem embragar galhadas o primeiro caso é riribundos que vem do latim ridere e depois caquina antes que vem do latim caquinare que é rir muito alto assim rir vamos dizer desbragadamente depois filosópolis civilatrix que é a flosa assobiadeira que vem do latim civilare e por fim uma do grego que é gelo keledon nilótica que vem do grego gelal que significa rir keledon é andorinha andorinha em grego e então este nome significa andorinha que ri do nilo porque já vimos que nilótica vem referência ao ranil isto é andorinha que ri do nilo e este aqui será aquele que observa folhas e a soia é o significado destes nomes portanto como veem já há aqui uma série de nomes que já conseguimos interpretar por fim há algumas que fazem analogias com outros sons por exemplo a locustela ou sinioides que é a flósa unicolor ou cigarrinha o nome locustela deriva de locusta que é o nome latino para gafanhoto e porquê? porque o canto desta espécie faz lembrar um inseto faz lembrar um gafanhoto ou um inseto em geral faz lembrar o som dos gafanhotos ou das cigarras ou de outros insetos que nós ouvimos durante o verão daí a analogia com o nome e quem ouvir este som e não saber que é uma ave pode inclusivamente pensar que se trata de um inseto pois a pronela modularis em que modularis vem de módulos que é a melodia a hipolais poliglota que é um termo do grego a hipolosa poliglota polos significa muitos e glossa línguas é uma analogia quer dizer que ela sabe falar várias línguas porquê? porque esta espécie gosta de imitar os sons de outras espécies daí o nome poliglota é também uma analogia finalmente o botaus que é o outro touro aqui há algumas dúvidas sobre a origem isto vem do inglês medieval botor mas pensa-se ou pelo menos há quem tenha esta teoria que o nome desta espécie designa do facto do som que eles fazem fazer lembrar aqueles rugidos dos touros um som grave e profundo e portanto por analogia chama-se isto botaus que poderia ser boas mais taus por analogia do som mas até um ponto de interrogação porque é uma interpretação digamos criativa e que não é consensual agora já não falta muito para terminarmos falta duas secções a próxima secção é sobre comida alimentos e há vários nomes que fazem referência aos alimentos consumidos pelas aves ora para entendermos a parte da alimentação é necessário antes de mais sabermos que em latim o termo comer se diz devorare e esta palavra chegou ao português em termos como devorar é quando nós estamos assim a comer a comer enfim bastante com bastante apetite e rapidamente estamos a devorar ou então o adjetivo voraz para alguém que come muito e este termo aparece como sufixo em algumas palavras que eu aqui puse a vermelho porque são termos portugueses como por exemplo carnívoro que é alguém que come carne piscívoro herbívoro para alguém que come peixe ou ervas neste caso não seria alguém seria um animal mas também poderíamos dizer se alguém que comece ervas seria herbívoro aquele que come fruta é frugívoro e aquele que come tudo será omnívoro isto aplica-se a pessoas aplica-se a animais aplica-se ao que nós quisermos mas o voro vem devorar e é um sufixo que se refere neste caso perdão ao tipo de alimento consumido dada esta explicação podemos ver alguns casos interessantes temos aqui alguns tipos de alimentos em latim apis que é abelha aparece por exemplo no motivo espelho que é pernis apivoros voros é o sufixo de comer portanto apivoros é o que come abelhas visco é o latim para visco aparece na turdoveia que é o turdos visci voros é o que come visco claro que eles comem outras vagas mas o nome tem este significado portanto é o turdo que come vagas oriza é latim para arroz aparece aqui no pardal de java que é o pada orizivora peço-me ou não o pardal de java isto é o não me recordo agora do nome comunista não faz mal orizivora significa que come arroz sim é o pardal de java sim rana é o latim para rã não encontrei nenhum caso europeu mas fui buscar aqui um tartareno africano que é o circos ranivores ranivores significa que come rãs depois musca neste caso aqui já não tem o vores tem outros adjetivos o papa moscas capa quer dizer que captura o cicapa estriado é o que captura moscas estriado frux que é o latim para fruta corfo frugilegos legos é que apanha e frugilegos então é o que apanha fruta portanto isto é o corfo que apanha fruta ostreia para ostra hematopos ostralegos já vimos que hematopos significa patas cor de sangue legos é que apanha portanto o ostraceiro significa este nome é o patas cor de sangue que apanha o ostras faz sentido portanto em conta as características e alimentação da espécie portanto este é até um nome bastante completo porque não só descreve a ave como descreve a alimentação não há muitos nomes que sejam tão completos depois esterco já é um nome latim para esterco aparece nos moleiros e porquê este nome eles porque na altura quando eles perseguem as outras aves para lhes roubar o alimento mas quando eles foram descritos inicialmente erroneamente pensava-se que eles comiam dejetos daí o nome esterco horário hoje sabe-se que não é assim e que eles fazem as outras aves regurgitar tem este comportamento de parasitismo mas o esterco horário vem de esterco precisamente por causa dessa interpretação inicial nux é o latim para nós e no cifraga é o quebra-nozes que se alimenta então de nozes aqui aqui um exemplo o papa moscas cinzente cá está ele moscicapa que capturou uma mosca moscicapa cetriata e cetriata faz referência aqui às estrias que eles têm e então o patas cor de sangue que apanha ostras que é o hematopos australegos que hematopos vem do grego e australegos do latim também ainda há uns casos de nutrição em grego em grego comer diz fagaín e aparece em português com o sufixo fago e então vamos ver uns exemplos clóe é o grego para erva aparece naqueles gansos que andam ali em Almada no Parque da Paz que é o clóe faga clóe faga significa que come erva boos é grego para boi temos o bufagos bufagos significa que come boi eritrorrincos rincos já vimos que é bico e eritros é vermelho portanto isto é o come boi de bico vermelho ora isto não come boi coisa nenhuma isto é uma ave que há bastante em África que chama-se em português o picaboi são estas aves que pousam não apenas nos bois pousam em toda a espécie de mamífos como girafas zebras neste caso hipopótamos também búfalos eles alimentam-se dos insetos sobre os corpos dos grandes mamífos e portanto estão a picar nos bois portanto aqui bufagos é obviamente metafórico porque eles não estão a comer os bois estão ali a picar e o eritrorrincos podem ver tem o bico vermelho eritros que é vermelho e rincos que é o bico vermelho portanto bufagos que estão a picar não é nos bois mas é nos grandes mamífos depois o pitecos que é bacaco há aqui um caso engraçado que é o pitecofaga que é a águia das filipinas que inicialmente era chamada águia dos macacos pensava-se que ela só comia macacos mas hoje sabe-se que a dieta dela é muito mais variada e que os macacos nem sequer são a parte mais importante da alimentação mas lá está o nome científico já estava dado e não pode ser mudado portanto pitecofaga significa que come que come macacos Geoffrey é um epónimo homenagear um senhor chamado Geoffrey Musa musofaga que é um turaco que tem andado ali pelos olivais em Lisboa fugido cativeiro musa não se tem a certeza não é bem do grego pensa-se que tem sido origem no árabe significa banana portanto musofaga de certa maneira é o papa bananas e violácia é violeta portanto é o papa bananas violeta acris que vem do grego e significa gafanhoto é o equivalente ao lacusta e aparece no acridotérs cristateles que é nem mais nem menos que o mainá de crista portanto isto é o papa gafanhoto de crista cocos é o grego para semente aparece no cocotraustes traustes que é o que quebra as sementes portanto neste caso temos um tautónimo cocotraustes é o que quebra as sementes aliás curiosamente o nome científico dado pelo lineu para esta espécie como isto é um tautónimo sabemos que não é o nome original o nome original era nem mais nem menos do que loxicocotraustes eu acho piada às vezes ver qual era o nome original e ver como é que isto evoluiu e depois volto novamente o quebra-nozes que quebra-nozes também é um falso tautónimo porque quebra-nozes aqui em latim o nocifraga e depois o carioca tácte em grego que vem de cario ono que é o grego para nós portanto quebra-nozes também aqui a fazer referência à alimentação em latim e em grego chegamos à última secção e eu nesta secção vou falar de diversos casos que não se enquadram nas secções anteriores tem aqui algumas coisas engraçadas também que vale a pena também referir para começar alguns nomes que se referem ao comportamento das aves não são muitos mas também também existem por exemplo alguns são intuitivos nomeadamente quando vêm do latim como por exemplo o monticola solitários que é o melrasul uma referência ao seu hábito pousar isolado nós raramente tirando na época dos ninhos raramente vemos duas aves desta espécie juntas estão quase sempre sozinhos monticola eu recordo que significa que cola é de habitar habita nos montes solitário cá está uma boa descrição do melrasul habita nos montes solitário troglodites troglodites é a carriça e a carriça troglodites como sabem é o homem das cavernas e porquê que a carriça se chama troglodites porque o ninho da carriça é assim um ninho bastante fechado com uma entrada que parece uma gruta ou faz como se fosse uma caverna e então é troglodites porque mora nas cavernas aliás o nome original do lineu para esta ave como para quase todos os iniciativos era motacila troglodites portanto seria para ele os iniciativos eram os alvéolos isto é a alvéola das cavernas é o que isto significa porque é uma alvéola que se enfia ali num ninho que parece uma caverna depois um caso muito engraçado que é o Agapornis Agapornis Fischeri que é o inseparável que em inglês se chama Lovebirds o Agapornis Fischeri neste momento tem uma pequena população no Algarve na zona de Lagoa já se estão a reproduzir em liberdade Agapornis vem do grego Ornis é ave é um nome bastante conhecido e Agap é amor portanto Agapornis é a ave do amor e Fischeri é um epónimo que não é evidente acaba aí deve ser como o Sr. Fischeri portanto Agapornis é a ave do amor em inglês Lovebirds eu acho que esta imagem dispensa legendas acho que é autoexplicativa porque é que se chama isto a ave do amor aqui um casal de Agapornis depois Nicticorax que é a garça noturna vem de Nux que é noite e Corax que é corvo por alguma razão resolveram chamar a isto o corvo da noite em parte pelos seus hábitos noturnos o Corax não sei bem porque é a analogia talvez por causa daquelas vocalizações que fazerem lembrar o corvo não sei mas este termo também é um daqueles que vinha referido na primeira secção como sendo um dos termos originais do Aristóteles lá da história animal portanto este termo é do grego antigo eu penso que seria assim uma analogia a descrever que esta ave é o corvo da noite é o que isto significa Lânios picanços ora Lânios não é o nome de uma ave em latim é um termo latim que significa carniceiro e isto refere-se ao facto dos picanços espetarem as suas presas nos espinheiros para depois estarem ali a comê-las portanto como parece um carniceiro que está ali a despedaçar as presas foi-lhes dado o nome de Lânios às aves aos picanços Meridionalis deriva de meio-dia que é um sinónimo de sul portanto Meridionalis significa do sul e Lânios Meridionalis é o picance que foi separado do Lânios Excubitor que é o picance real do norte da Europa Fringila coelebs mais uma referência ao comportamento neste caso o Linneu reparou que os centelhões depois da época dos ninhos se juntavam em bandos de machos e bandos de fêmeas e portanto como os machos aparentemente não conviviam com as fêmeas fora da época dos ninhos ele dizia que eles são todos celibatários então coelebs ou celebs é uma referência ao facto é como se fosse passa a expressão como se fosse um bando de solteirões porque eles já não se mostravam com as fêmeas fora da época dos ninhos e este celebs é uma referência a esse comportamento de se juntarem os machos todos aos solteirões então fora de depois de acabar da época de reprodução Jinx Torquilla Torquilla vem de Torquera que é torcer um hábito bem conhecido desta espécie de girar o pescoço de torcer então Torquilla faz referência a isso Filomachos Pugnax eu sei que esta espécie atualmente mudou de género e se chama Calidris Pugnax estou a falar do combatente eu aqui optei por manter o nome antigo só para para explicar porque é um nome interessante Filomachos vem do grego e significa marcial e Pugnax que chegou ao português do latim com o termo pugnás pugnás desculpem pugnás e que significa combativo isto é uma referência ao comportamento desta espécie nos locais de reprodução em que os machos se envolvem em lutas bastante aguerridas como se pode ver aqui nesta imagem quando estão a lutar pelas fêmeas e então como eles são extremamente combativos este aspecto está referido no nome científico quer no pugnás quer no antigo género de Filomachos Tachibaptus Ruficolis que é um mergulhão pequeno já vimos há pouco que Ruficolis significa pescoço vermelho Tachibaptus vem do grego Baptus é mergulhar e Tacus significa rápido para os mergulhões nós estamos a vê-los eles mergulham rapidamente quase desaparecem assim sem darmos por isso portanto o que é que este nome todo significa é o que mergulha depressa de pescoço vermelho Tachibaptus é o mergulhador rápido de pescoço vermelho finalmente o remis pendulinos remis eu já vou falar mais à frente de onde é que isto vem pendulinos vem de pêndulo significa pendurado é um hábito uma referência ao hábito desta espécie de poder estar assim pendurada agarrada de barriga para cima e portanto como fica assim muito pendurado o nome científico mais especificamente o nome específico faz referência a este hábito com o termo pendulinos agora deixamos o latim e o grego e vamos falar de nomes que vieram de outros idiomas são a minoria porque eles vieram quase todos do latim e do grego mas há uma série de nomes que têm origem noutras línguas e eu vou dar alguns exemplos não são todos porque a lista ainda é bastante grande desde logo a nossa garça branca pequena Egreta Garzetta então Egreta vem do francês Egrète que é o nome em francês para esta garça foi latinizado como Egreta enquanto Garzetta vem do italiano Segarzetta aliás este nome até com esta grafia tem logo uma sonoridade italiana Segarzetta dá logo assim um bocado quase vontade de entoar isto desta maneira porque há muitas palavras em italiano que têm esta terminação Segarzetta e há mais casos em Brisa Cirlus sendo que Cirlus vem do italiano Cirlo e ainda a pluvialis Sequatarola que vem do veneziano que é um dialeto do italiano Segarzetta mais uma palavra que tem assim uma sonoridade italiana Sequatarola depois ainda há propósito da Embarisa Embarisa que é um nome que foi usado originalmente pelo Liniu portanto ele não pegou só em nomes gregos ou latinos pegou em nomes de outros idiomas foi o caso de Embarisa que vem do alemão antigo Embritz portanto foi aqui também um bocadinho latinizado mas Embritz que era um nome alemão para as escrevedeiras depois pofinos que são as perdelas baleares e outras pofinos vem do inglês puffin mas puffin atualmente em inglês é usado para os papagaios do mar só que no passado terá havido uma confusão com a designação destas espécies havia o puffin of the isle of man e quando o nome foi dado deve-se ter pensado que o nome se referia a estas pardelas e então a pardela ficou puffin daí haver esta diferença entre o puffin em latim e o puffin em inglês que se refere ao fraterno com a Ártica Oriolus o papa figos vem do francês do francês antigo Oriol portanto pensa-se que poderá ter uma origem latina porque Aureus também é dourado e esta ave tem umas cores assim douradas mas às vezes com o passar dos séculos as palavras vão-se alterando há corruptelas e atualmente Oriol está identificado como tendo origem no francês antigo então Oriol agora vamos para os países nórdicos Alca vem do norueguês há vários termos como eu disse há pouco a propósito do Sula há várias aves marinhas como também o Algue que é o o Airo e a Rissa que é a Gaivota Tridactula do género Rissa e outras aves marinhas há uma série delas que têm origem em idiomas nórdicos antigos não nos esqueçamos que o Lineu era sueco e portanto talvez até por estas aves serem mais características do norte da Europa e não terem quiçá nomes em latim ou em grego o Lineu tenha querido aproveitar alguns destes nomes regionais lá da Escandinávia e fazer alguns nomes científicos com essas designações mas no caso das aves marinhas nota-se particularmente a influência nórdica também temos nomes russos que é o caso do Aitia Niroca que vem do russo Niroc o Aitia já vimos que é um nome que veio do Aristóteles mas Niroc é do russo o Remis se eu disse há pouco que eu iria referir e Remis é o nome desta ave em polaco portanto foi aproveitado também aliás não há muitos nomes assim terminados em iz é uma grafia muito pouco habitual em nomes científicos o Pendolino já vimos depois temos o caso do Cortiçol de Barriga Branca que é o Pteróculos Alcata eu aprendi na escola alguns de vocês especialmente também que as palavras começadas por Al muitas vezes vêm do árabe e de facto Pteróculos Alcata vem do árabe Alcatar que era o nome que eles davam a estas aves Leucofeius Pipixcan que é a gaivota de Franklin este nome vem dos índios mexicanos esta gaivota é uma gaivota do novo mundo e este nome foi aproveitado não é garantido que se refira exatamente a esta espécie mas é um exemplo de um estes dois últimos são exemplos de nomes que tiveram origem em fora da Europa e depois ainda o Pada Orizivora que eu já falei há pouco que é aqui o Pardaljava que o Orizivora já vimos que significa arroz como arroz Orizivora e Pada é pensa-se que vem do Malay o Padi ou então do Chinês este é um bicho oriental e tem nomes orientais também e isto foi aproveitado no nome científico há também alguns casos interessantes de nomes vindos da mitologia de figuras mitológicas e que foram aproveitados para nomes de aves mitologia estamos a falar da mitologia grega antes de mais Atene Atene o nosso moche galego Atene deriva de Atena que era a deusa da sabedoria e da estratégia da guerra e então a sabedoria quem não ouviu já a expressão o mocho sábio o mocho é visto como um ser inteligente e muito sábio o mocho galego é a ave nacional da Grécia para quem gosta de moedas de euro se já teve na mão uma moeda de um euro da Grécia terá visto que no verso dessa moeda que é aquela face que varia de país para país está lá representado um mocho galego que é o símbolo então é a ave nacional da Grécia por homenagem a Atena que também está na origem do nome da capital Atenas a rola turca Streptopela decaoto tem uma história muito engraçada que é o mito da criada e das 18 moedas havia uma criada que trabalhava para uma patroa mas ela trabalhava muito e tinha um pagamento muito pequeno que ela só recebia 18 moedas e então ela implorou aos deuses que anunciassem ao mundo a sua injustiça a injustiça da situação dela então os deuses ouviram as suas preces se transformaram numa rola que passou a vida a cantar decocto decocto que significa 18 portanto o canto da rola turca significa 18 e é uma alusão ao mito então dessa criada que recebia só 18 moedas de pagamento calonectris diomédia faz uma referência à história de diomedes que era rei da etólia que teve na guerra de troia e depois quando voltou ele depois foi para a itália fundou uma cirada a itália a acrotíris se não me engano e depois viveu lá muitos anos morreu muito velho quando morreu os seus os seus companheiros ficaram tão tristes que foram todos transformados em aves marinhas e a referência diomédia aparecem aves marinhas como as cagarras e os albatroses é uma referência às aves diomédias que são as aves em que foram transformados os companheiros de diomedes Mareca Penélope faz referência a Penélope que era filha de Ícaro e Ulisses filha de Ícaro e esposa que era filha de Ícaro e esposa de Ulisses e ela em pequena os pais terão tentado afogá-la e ela foi salva por um pacto supostamente mapeadeira Turtos Filomelos faz referência à Filomela filha de Pandione I atenção este nome também é um nome conhecido Pandione I rei de Atenas tinha duas filhas que era a Filomela e a Pronha aquilo depois há lá umas histórias de intriga familiar e de traição e a certa altura elas são as duas transformadas a Filomela é transformada no Rochinol e a Pronha é transformada no Mandorinha daí o nome Hidroprone e Petionoprone faz referência à Pronha que é um nome grego mas que se refere à história então da Pronha filha de Pandione I que era irmã de Filomela portanto Filomelos Filomelos aparece aqui no torno mas em francês o Rochinol chama-se Rocinol Filomel talvez uma referência ainda à Filomela que foi a outra irmã que foi transformada no Rochinol depois o Asipiternides era filho de um outro rei chamado Pandione que era o Pandione II e rei de Negara e esse Nises foi transformado numa ave de rapina que depois aparece então aqui no nosso gavião que é o Asipiternides Antus Trivialis Antus também é um nome que faltava naquela lista de nomes que vinha do Aristóteles mas Antus aparece na Micologia como sendo filho de Autonous e Hipodâmia segundo a história ele morre atropelado ou pisado pelos cavalos do pai e depois é transformado numa ave que relincha como os cavalos mas que depois foge quando os cavalos se aproximam porque certamente ficou com medo dos cavalos portanto esta é também a história de Antus atenção que muitas vezes estas primeiro é preciso ver que às vezes as narrativas destas histórias mitológicas às vezes têm mais do que uma versão e além disso faz-se referência às aves mas raramente se diz exatamente qual a ave é que é portanto o facto de aqui por exemplo do Nisus aparecer hoje com o nome do gavião não significa que esta ave de rapina fosse um gavião nem que esta antes fosse uma putinha é transformada numa ave e depois mais tarde é feito um aproveitamento destes nomes para nomes científicos Neofron e Aegripios que são dois abutres também é outra história de intriga familiar e de traições que depois isto é punido por Apolo e eles são os dois transformados em abutres um em Neofron um é o abutre do Egito e outro é o Eegripios Monacros portanto ambas as espécies aproveitam os nomes destas duas personagens da mitologia Alcedo Atis o nome Alcedo surge por referência a Alcione que era filha de Éolo e Seix creio que se não me falha a memória também é transformada numa ave Pandione que já vimos acima é o nome de dois reis de Atenas Pandione primeiro que era pai de Filomela e Pandione segundo que era pai de Nidos no entanto segundo a lenda nenhum destes reis terá sido transformado numa ave mas o nome Pandione foi aproveitado neste caso para a águia pesqueira por fim Alares Micaelis Atlantis Atlantis que é a subespécie dos Açores faz referência à Atlântida que segundo reza a lenda era uma ilha desaparecida no meio do Atlântico portanto como elas ocorrem nos Açores faz-se ali referência como se aquilo fosse a Atlântida renascida digamos assim estes são então alguns casos de nomes oriundos da mitologia e que foram aproveitados para a denominação científica das espécies há alguns nomes que ninguém sabe muito bem de onde é que vem são de origem obscura eu vou listá-los aqui também a lista não é exaustiva mas é mais para dar exemplos um deles é o Serinos que supostamente vem do francês Serrã mas o Serrã ninguém sabe onde é que vem se vem de citron pelo facto de eles serem amarelos há várias teorias e há várias conjeturas mas o Serinos que é o Chamarix é um nome que hoje ninguém sabe muito bem a origem depois há o Borrelho é o Caradrius e a Tícula e a Tícula o Cula ou Cola é que habita e neste caso Yati é as fendas habita nas fendas que é aquelas fendas entre as lâminas onde eles também procuram alimento mas Caradrius é um nome muito bem do grego mas não se sabe muito bem a que é que isto se refere mais um nome de origem obscura o Enante Isabelina o Isabelina também há várias teorias um deles tinha a ver com a Rainha Isabel Castela e sobre determinado traje que ela usava mas também são teorias muito pouco fundamentadas portanto é mais um nome que não se sabe muito bem como é que isto aparece hoje em dia é associado também a uma cor assim um bocadinho fulva clara um castanho claro mas a origem deste nome para designar uma cor não se sabe de onde é que apareceu Gávia que são as novelhas é outro nome também que não se sabe muito bem de onde é que apareceu a mesma coisa para Sílvia Sílvia que até já é um nome usado pelo Linneus Sílvia pode vir de Silva que se refere a floresta mas não é muito claro como é que isto depois é aproveitado para um nome genérico e a mesma coisa em relação ao Corruca que é o nome do Papa Amoraz Pequeno do Papa Amoraz Cinzento desculpa Motocilla que já referimos também que até foi um dos géneros originais usados pelo Ineu curiosamente também ninguém sabe onde é que isto aparece há por Melba que é o andorinhão real a parte do Melba é o outro enigma e por fim o Estrelda Estrelda que também é mais um nome de origem confusa e sobre o qual houve algumas teorias mas até hoje não se comprovou de onde é que apareceu este nome isto é então o nome científico do BitClack estamos quase a terminar mas eu queria deixar aqui ainda antes de acabar alguns casos curiosos que foi um dos casos que eu selecionei dez casos para mostrar enfim situações bastante engraçadas engraçadas e estas designações estão aqui à esquerda são minhas são são designações que eu escolhi para ilustrar estes casos são o anagrama o adorado a falsa íbis a foice o frade o chupacabras o mutante o politicamente correto o louco e o cambista então vamos saber o que é isto começamos pelo anagrama o anagrama é este nome que está aqui Kelidon Urbico quem conhece os nomes das aves sabe que isto é parecido com o nome de Andorinha dos Bairás mas Andorinha dos Bairás não se chama Kelidon chama-se Delikon alguém resolveu trocar a ordem das sílabas e trocar Kelidon para Delikon porque Kelidon é que é Andorinha em grego alguém trocou Delikon Delikon não significa nada é um anagrama por isso é que eu lhe chamei o anagrama o adorado o adorado é nada mais nada menos do que a íbis sagrada a íbis sagrada era vulnerada pelos egípcios etiópicos vem de Etiópia e Treschiornis Ornis é ave como já vimos e Treschi significa sagrado e então Treschiornis etiópicos esta ave era vulnerada no Egito pela sua brancura e por causa deste longo bico em forma de foice mas depois temos também a falsa íbis a falsa íbis é Bubulcos íbis que é a nossa garça boieira Bubulcos significa pastor Íbis porquê íbis sempre me intrigou porque é que isto porque é que uma ave que nada tem íbis aparece com o nome íbis ora isto aqui é um erro mas é daqueles erros que fica perpetuados houve um explorador sueco que foi ao Egito e ele no Egito não percebia muito o idioma tinha lá um intérprete e o intérprete local tentou convencê-lo que as garças boieiras que havia por lá e que ele na Suécia não conhecia eram na verdade a íbis sagrada dos antigos egípcios e então ele fez isso nas suas notas e por alguma razão essas notas foram parar às mãos do Lineu o Lineu achou que aquilo fazia todo o sentido e então quando classificou a garça boieira chamou-lhe Bubulcos íbis o mal estava feito e agora este nome não pode ser alterado portanto Bubulcos íbis é na verdade a falsa íbis a foice a foice é outra íbis ainda continuamos nas íbis que é a íbis preta plegades vem do grego que designa foice e falcinelos vem de falx em latim que é também o termo latim para foice portanto temos aqui um duplo mais um falso tautónimo e isto é uma referência à forma do bico desta ave depois o frado o que é isto do frado o frado é nada mais nada menos do que a lares dominicanos e porquê porque dominicanos não tem nada a ver com dominica nem com outra região tem a ver com o facto desta gaivota que tem uma plumagem parecida com a lares marinos ter assim uma plumagem branca e preta que fazia lembrar pelo menos no espírito de quem classificou esta espécie fazia lembrar as vestes dos frados dominicanos também eram brancos e pretos portanto lares dominicanos é uma referência aos frados dominicanos a seguir temos o chupacabras ora o chupacabras é o noitibó o noitibó que tem o nome genérico caprimulx mulx significa mungir e capri é cabra e em muitos em muitos idiomas como por exemplo em espanhol chata cabras em alemão que sigam melker ainda mantém estes nomes de mungidor de cabras em inglês é nightjar mas ainda existe o nome popular goat sucker como chupacabras ora isto porquê? porque havia uma crença antiga de que os noitibós que apareciam a voar à noite ao pé dos estábulos porque os estábulos atraem muitos insetos e eles alimentam-se de insetos os noitibós apareciam a voar ao pé dos estábulos e então começou-se a polarizar a crença de que os noitibós iam à noite beber o leite das cabras estavam nos estábulos então encontrei aqui até um desenho engraçado que ilustra um bocadinho esta crença um estábulo com cabras cheio de noitibós e este aqui já com árvore quem vai aqui beber o leite desta cabra que aqui está vejam uma data de noitibós aqui dentro ao pé dos animais domésticos e esta crença perdurou durante muitos anos e deu origem ao nome científico e aos nomes genéricos dos noitibós caprimulgos então é o chupacabras o mutante é o Ficédula Ficédula epoleuca o Papa Moscas Preto porquê? porque na antiguidade e não é só na antiguidade até mesmo quando já no início da época moderna antes de serem conhecidas as migrações as aves estivais desapareciam não se sabia para onde é que elas iam e então havia vários casos de histórias em que se pensava e o Papa Moscas Preto era um deles em que se pensava que a espécie depois do outono se transformava numa outra espécie como por exemplo um rabirruivo ou um pisco ou outra coisa qualquer e que ela ficava por lá durante todo o ano mas com outra roupagem digamos assim também havia quem assistiu ao webinário do Cuco recordam-se também havia essa crença em relação ao Cuco que ele no inverno se transformava num gavião desapareciam os cucos portanto esta história de mutações foi também uma crença que existiu durante muito tempo e o Papa Moscas Preto era um desses casos o politicamente correto é o pisco peito azul o xinia svésica porque é politicamente correto esta ave é descoberta por primeira vez por um senhor sueco chamado não me recordo agora do nome mas que era foi uma das pessoas anteriores ao Linneu e pelo qual o Linneu seguiu e ele foi a explorar a Lapónia quando em festival a Lapónia encontrou esta ave e ele achou muita piada que a ave tinha os tons azuis e cor de laranja que era as cores da bandeira da Suécia a bandeira da Suécia hoje é azul e amarelo mas na altura era azul e cor de laranja e ele achou muito engraçado uma ave com as cores da Suécia então propôs para a espécie o nome Avis Carolina Carolina por homenagem ao rei que era Carolus o rei da Suécia mas isto é anterior ao Linneu ele propõe esse nome quando o Linneu faz a classificação já tinham acabado com as monarquias absolutas portanto já havia umas convulsões políticas e o Linneu estava da parte mais das fações parlamentares parlamentaristas e portanto não achou boa ideia estar a dar à ave o nome Carolina porque era estar um bocado a perpetuar a memória da monarquia absoluta e então ele escolheu um nome mais politicamente correto aos termos vigentes que era Sevesica que era o nome da nação e então esta escolha politicamente correta foi uma escolha do Linneu rejeitando o nome proposto anteriormente mas para porque ele achava que politicamente era uma escolha mais acertada depois temos o louco o louco é o moros baçanos porque é louco porque este moros o moros baçanos tem este nome porque eles nas colónias são tão tão confiantes deixam-se aproximar de tal maneira que é um bocado como se fossem uns loucos inconscientes que não têm noção do perigo de se deixarem aproximar quando estão nos ninhos e em francês esta espécie chama-se Fou Fou de Bassan Bassan tem a ver com uma ilha onde eles nidificam na Escócia mas Fou por serem loucos portanto Fou de Bassan esse nome chegou-nos até hoje em francês é uma referência ao comportamento desta ave que aparentemente não tem receio de que se aproximem dela nos ninhos e por fim o cambista o cambista é a filósa comum o filóscopo colibita colibita é um nome que aparecia salvo erro na Normandia e que se refere às máquinas de moedas em que as moedas estavam a cair aquele clim 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 que é um bocado uma emulação é considerado que se assemelha ao canto da espécie que é chif chaf chif chaf então colibita vem de colobristos que era que eles trocavam dinheiro em que se ouvia assim o som do trilitar das moedas portanto é uma analogia entre a queda do som das moedas a cair e o canto da espécie que deu origem então a este nome de filóscopos colibita para terminar aqui apenas um exemplo eu tirei isto da wikipédia só para ilustrar a diversidade de nomes fui buscar o caso da galéria da cristata que é a pedia de popa a galéria da cristata tem mais de 30 subespécies e eu pus aqui o print screen só para mostrar são alguns exemplos práticos daquilo que vimos neste webinário está sempre guia C que é a galéria da cristata vamos só ver os nomes das subespécies pálida obviamente isto é autoexplicativo cristata é a subespécie nominal recordam-se que eu disse que uma das subespécies tem que ter sempre o nome da espécie isto será a galéria da cristata cristata que é a pedia de popa neumani é obviamente um epónimo de neumani meridionalis refere-se ao sul meridião que é o meio-dia cipriaca refere-se a uma região neste caso chipre isto é a subespécie está aqui até em inglês cyprus creci de lar que é a subespécie de chipre é cipriaca tenui rostris rostris vem do latim rostrum é bico e tenui é fino portanto isto será a galéria da cristata de bico fino caucásica vem de cáucas também está aqui caucasiano creci de lar klein smith é um epónimo acaba em ir será de um senhor klein smith de rigenbach é a mesma coisa vem de rigenbach cartaginis cartaginis vem da região de cartago tem aqui reparem nord algerian cartago era uma cidade na argélia e então cartaginis refere-se a esta região arenicola significa que mora nas areias quem é que mora nas areias é alguém que mora no deserto e esta subespécie é norte estalgeriano portanto será uma subespécie de deserto que leva o nome arenicola festai festai este é um epónimo mas é um epónimo de um homem não é um caso muito habitual ver epónimos de um homem acabados em ae mas era um senhor italiano de apelido festa não sei se era por acabar em a eu penso que a regra seria ter aqui um i festai mas por alguma razão o genitivo foi feito em e ficou festai depois braquiura braqui já vimos que quer dizer curto como em braqui dáctila e ura é cauda portanto isto será esta queda líbia será de cauda curta da lei da cristata de cauda curta helenei homenageia uma senhora chamada helena que era filha penso de quem deu o nome também à espécie portanto helena neste caso é um epónimo jordanci vem de jordans será também o nome depois à direita nigricans nigricans é um diminutivo de negro portanto será assim como nós dizemos às vezes esbranquiçada não existe um equivalente para negriçada mas será quase muito escura é o que isto significa maculada quer dizer que tem máculas ou manchas half eye esta demorou bastante tempo para descobrir isto não é um epónimo isto refere-se a um lugar no sudão que se chama vadi halfa halfa com h um oásis ou assim uma região já lá no meio do deserto e de facto isto é sauter nile valley portanto isto é já na zona entre o egito e o sudão ocorre num sítio chamado vadi halfa e então chama-se half eye altirrostris rostris vem do latim rostrum e altirrostris será então de bico alto deve ter o bico assim mais alto que as outras subspecies somaliensis é um gentílico normaliense vem de somália senegalenses vem de senegal alexanderi não é alexandrinos alexandrinos vem de xandria alexanderi será um epónimo de alguém chamado alexander isabelina já falámos há pouco tem a ver com a cor isabel que é assim um bege mas já vimos que é um nome de origem obscura cinamomina vem de cinamón que é cinamónum que é castanho zion vem de sião que é israel e esta subspecie ocorre na zona de israel ou islevante no mediterrâneo oriental subtáurica esta é da turquia e na turquia há uns montes que são os montes táuricos portanto subtáurica significa que ocorre junto aos montes táuricos magna significa grande portanto deve ser uma subspecie de maior dimensão lealtungensis é um gentílico que acaba em ensis isto refere-se a lealtung que é uma uma antiga província da China portanto esta é uma subspecie da Ásia do extremo oriente coreensis refere-se à coreia como aliás está aqui explicado falando de coreia linési certamente deriva é um epónimo deriva de alguém chamado limes e por fim shendola que ocorre na Índia shendola é o nome hindu para estas portugias portanto este é um nome de mais um idioma que ainda não temos falado é um nome de origem indiana portanto eu tomei aqui este exemplo para mostrar uma série de termos que ainda não tinham aparecido mas que mesmo quando nos deparamos com termos novos agora que já entendemos as componentes é mais fácil entendermos o significado de muitos deles com isto chegamos ao final da apresentação faltava-me apresentar aqui esta ave simpática que é o alcaravão o alcaravão também tem um nome muito curioso o nome científico o nome genérico aliás é burinos burinos vem do grigo em que bous significa boi e rinos significa nariz que aliás é mais um termo que também aparece bastante na medicina em otorrino e em outros termos portanto nariz de boi é o que isto quer dizer não sei se é uma referência a este bico que ele tem e estes olhos muito grandes mas burinos significa nariz de boi oedicnemos vem de oidos que significa inchado aliás em inglês às vezes estes burinos chamam-se thickness por causa de querem assim segundo algumas descrições as pernas mais grossas e cneme que significa perna portanto isto significa perna inchada ou seja burinos oedicnemos significa nariz de boi da perna inchada muito obrigado a todos pela vossa atenção espero que tenham gostado